MÚSICA Fala galerinha, beleza? Mais um podcast Denilson Show com o meu parceiro Chico Garcia, você que estava aí ligadinho no YouTube do Jogo Aberto, que por sinal está voando o YouTube do Jogo Aberto, nossos intervalos no YouTube do Jogo Aberto, meu Deus do céu, hein? E quanta loucura! Bom, vem com a gente no podcast Denilson Show com o meu parceiro Chico Garcia, o nosso convidado de hoje é um convidado que tem carisma, tem a comunicação nas veias desde sempre, tomou uma decisão que muitos provavelmente não tomariam essa decisão, mas eu gosto de pessoas assim, né? Que quando percebe que as coisas não estão do jeito que ele gostaria que estivesse, ele toma um outro rumo, acho que a nossa, outro rumo, perdão, acho que a nossa vida tem que ser dessa, é dessa forma. Agradecer a EsportesBets.eu, a nossa patrocinadora Master, Grupo Vibra, que é o braço digital lá do Grupo Bandeirantes e o nosso, meu Deus, hein? E o Rang, hein? Nossa Senhora! Alô, fogo de chão, hein, pai? Alô, fogo de chão! Que parceria esse ano, hein, pai? A ideia era emagrecer, mas tá osso, tá difícil, irmão. Tão colaborando. Cada episódio o fogo de chão tem surpreendido a gente com a gastronomia, com as belíssimas carnes, saladas de todos os, meu Deus do céu, maravilhoso, obrigado pela parceria. Chico Garcia. E aí, irmão? O Namás. Como é que cê tá? Como estamos? Tudo bem? Bem. Rapaziada, que veio do Jogo Aberto, esse cara, o convidado de hoje tem tudo a ver com o que a gente faz no Jogo Aberto. Te inscreve no canal, também acompanha os outros episódios, estamos na terceira temporada, muitas histórias, o nosso objetivo aqui é contar histórias, é saber um pouco mais da história daquelas pessoas que você gosta de acompanhar, que você conhece, que você vê do outro lado da tela, que você vê nos gramados, e esse é o nosso objetivo aqui, e esse cara, como eu disse, tem tudo a ver com o que a gente faz, com o que a gente acredita na comunicação. Com vocês, eu, Igor Rodrigues. É isso, moleque. Esse é o programa Estranômio Comum. Que é mó largada, hein? Arroba, eu, Igor Rodrigues. Valeu, Chico, que é mó largada. E arroba, Igor. Tinha toda a preparação, né? Beleza, daqui a pouco a gente vai falar do fogo de chão. Tamo junto, fogo de chão é nóis. Arroba fogo de chão, tá um beijo. Oi, meu parceiro, tudo bem? Como é que cês tão, gente? E aí? Oi, Chico. Tudo ótimo? Tudo certo? Prazer te conhecer pessoalmente. Prazer todo meu. Te acompanho muito ali, dão muita risada. A gente fala muito absurdo. Não sei como a gente tá aí ainda não, mas... Mas é bom, é bom, é bom. De Juiz de Fora pro Mundo. Amém. Eu falo que Juiz de Fora está parada. Nesse momento, as 18 pessoas. Ali na praça. Todo mundo na porta. A igreja. A KMS. A KMS. Pô, Juiz de Fora pro Mundo, interiorzão de Minas. Tamo aí. Que prazer. Obrigado, cara. Chico, a gente se segue lá mutuamente, acompanha pra caramba. O jogo aberto, eu acho do caralho. É o que eu acredito de programa, de televisão. O que cês fizeram ali é muito difícil. E você, o Denilson, eu gostava do Denilson, jogador, né? Eu cometi o erro lá atrás. Aí depois não dá pra sair, mano. Então é um prazer estar aqui pra gente falar. Obrigado, Igor. Sem filtro, né? Sem filtro, cara. A ideia aqui, obviamente, é trocar uma ideia, bater papo, circular pela tua trajetória. Como jornalista, você tem uma energia muito legal e isso ficava nítido, né? Nos programas que você participava. Chico, o Fogo de Chão pediu pra gente contar uma novidade. Olha só, sabia que por R$ 89,00 você pode comer à vontade mais de 40 opções de pratos quentes e frios da mesa de saladas? Ô, louco, o Fogo de Chão tá voando, moleque. Calma que tem mais. Todas as quartas e sábados tem uma feijoada deliciosa também nesse mesmo valor. Perde tempo, não. O QR Code tá na tela aí, faça a sua reserva, vai aproveitar esse ambiente incrível que só o Fogo de Chão pode proporcionar pra você. A gente vai continuar aqui nosso bate-papo com o nosso convidado, início do bate-papo com o nosso convidado. A gente tava falando aqui da irreverência que ele tem, do carisma que ele tem. A gente já começa o nosso podcast mesmo não sendo gravado já lá, almoçando, degustando o Fogo de Chão e ali a gente conhece um pouco mais o convidado. E vocês que estão ligadinhos aí no canal do Denilson Show no podcast, vocês vão conhecer um pouquinho mais e já vou falar pra você. Pensa num cara resenha, mano. Ah, Denilson, você é a maior resenha. Acho que você é a maior resenha. Ele gosta. Ele também é. Igor, e aí, mano? Que trajetória, hein, pai? Pô, que loucura. Nesse exato momento, 18 pessoas estão... 19, porque meu avô também conseguiu entrar ali no YouTube. Ensinou pra ele já como é que funciona. Esse meio, meu avô tá super feliz de ter que entrar no YouTube. Pô, eu, cara, é um prazer, cara, tá aqui. Vocês são muito amigos, né? Dá pra perceber. Vim aqui no meio de amigos. Sempre bom, né? Sempre bom. É, tá sempre bom. Uma relação amistosa. É, é, super bem recebido. E ainda bem que o almoço não é filmado, né? A gente tá pensando nisso. Hoje, inclusive, vai ser o primeiro dia que a gente vai exibir. Aquela história é uma história que a gente precisa colocar no ar, né? Tem várias histórias. Pô, mas assim, é um prazer, cara. Assim, quando eu tomei, né, a decisão, gente, de sair da Globo, foi pra ter até liberdade, cara. De poder fazer e poder trocar ideia e ir pra projeto com uma galera que eu admiro, né? Porque tem uma parada. Não sei se vocês passam por isso também. A galera acha que a gente não se assiste. Ah, eu trabalho na Globo, eu não vejo gol. É, eu tomo de mal, tomo de mal. Eu posso ligar, explode o televisor. Não, esses dias eu, sei lá, comentei de um jogo que eu tava vendo, aí o cara assistindo a concorrência, irmão, o jogo só tá passando ali. Cara, eu postei exatamente isso. Eu postei um story há um tempo, vendo um jogo da Premier League na ESPN, né? Claro. Você viu, pessoal? Aham. Deixa o patrão... Direto acontece isso. É direto. Você assiste jogo aonde, pô? Então, pô, a ideia é tá aceitando projetos, resenhas, que eu gosto pra caramba mesmo. Com a galera que eu admiro e tá aqui, pra mim é um prazer. Vocês são resenhas demais, vocês sabem disso, o que vocês fazem, pra mim é muito legal. Então, hoje é sem filtro. Hoje eu vi, é tranquilo, cara. Mas não tem vaga no jogo aberto, não, cara. Não, não. Se o Esgarve rodasse... Você tem muito perfil do Chico, né, mano? Não parece, cara. Hoje é um teste. Mas que caçaria vem lá, né, mano? Porra, demais. O carismo tem tudo a ver com a gente. Tem tudo a ver com a gente. A comunicação na tua vida entrou como? Como que? O futebol nunca existiu? Vontade? Ah, não. Só existia admiração do jogador. Eu vi vocês, né? Só assistia vontade mesmo. Só, mas Deus não deu nada mais que a vontade pra mim, não. Não jogo nada, pô. Eu era um bom lateral. Mas ninguém é lateral, assim. Ninguém é lateral. Pô, mas é uma posição carente. Você não conseguiu vingar como lateral. É carente porque ninguém quer ser, entendeu? É, pois é. Ninguém quer ser lateral. Pois é. É uma posição tensa também. É, imagina mulher. É difícil. Filho, o que você quer ser? Você tem zagueiro, tem goleiro. Não existe. Eu quero ser lateral. Não existe. Eu acho que é só o Davi, meu filho, viu, mano? Ele quer ser lateral? É, porque ele acertou duas assistências no treino lá e falou, papai, eu quero ser lateral. Aí. Aí. Fala pro Cafulinga. Não, mas só que semana passada ele falou assim, não quero ser mais não. Aí eu falei, mas por quê, filho? Corre muito. Não, ele falou que não marca gol. Ah, é? É difícil. Ele falou, não, não marca gol. Tem, tipo, três treinamentos que eu não marco gol. Aí ele tem que ir em bola parada. Aí eu falei, mas você tá jogando do quê? O professor tá te colocando do quê? Ele falou, de lateral. Eu falei, você não queria ser lateral? Ele falou, mas agora eu não quero mais não. Ele tá oscilando agora nessa parada de posição. Ninguém, ele não ficou mais de um mês querendo ser lateral. Ele falou, porque ele não tava fazendo gol. É, então lateral não faz gol, né? Ele ficava jogando no meio, ficava pisando um pouquinho mais na área. Se não for no Roberto Carlos. Ah, é, tirando esses caras. Mas assim, cara, então como não dava pra ser jogador, e eu sempre fui um cara que gostei muito de resenha mesmo, aí eu falei, pô, eu vou pra esse caminho, sou alucinado com futebol, e desde muito novo. Então, eu até falo, se eu não conseguisse ser, né, um jornalista esportivo, ou de alguma forma estar no meio do futebol, eu ia ser muito frustrado, mano. Porque primeiro eu não sabia o que eu ia fazer, essa ideia do que eu ia fazer. E outro, porque eu acho que é um ambiente legal, a gente nasce e cresce desde molequinho, cara, vendo futebol. Então, foi muito natural, sabe? Foi muito... Quando eu vi, eu já tava no meio disso. É, mas assim, Igor, você não nasce no que a gente chama do eixo Rio-São Paulo, que nem eu, assim, né? Que tive que, né, fazer um alicerce lá e tal, e aí São Paulo, que aí, pum, aqui a coisa explode. Como é que foi esse processo? Você já morava no Rio? Você teve que fazer a mudança por conta do trabalho? Não, tive que fazer a mudança. Eu fui, o Juiz de Fora é interiorzão de Minas, né? Não é interiorzão, você tá de grande, assim, mas é até mais próximo do Rio do que de BH. Então, velho, ali, naquele momento, eu tava fazendo faculdade ainda, né? Eu tava no segundo período, eu comecei a fazer o estágio, né, pra Globo no Rio. E aí, eu passei pra esse estágio, né, foi em 2011. A famosa peneira. A peneira, porque tinha gente pra caralho. Imagina. Tem umas peneiras, uma galera da peneira, que é aquela galera grande, né, que é indicada. Você fala, essa vaga aí eu já não tenho. Dá pra fazer a comparação, né? Dá. Essa aí eu já não tenho. Então, assim, eu vou lutar pra outra. E aí, passei. Em 2011, eu fui pra ser estagiário da Globo. Tinha 21... 2014. 2014. Tinha 21 anos. É a forma mais fácil de entrar, né? Porque depois que você forma, você bate na porta, os caras, e aí? Mas você não tem experiência. É, porque aí, seu currículo não tem. Exato, você não tem nada no currículo. Aí, em 2014, quando eu entro... Porque em 2018 eu entrei na faculdade. Em 2014 eu entro na Globo. E a partir dali eu fiquei direto, né? Eu tava 10 anos. Mas e você fazia faculdade? Você estágio? Você fazia faculdade onde? Em Juiz de Fora. Aí eu transferi pra lá. Ah, tá. Lá pro Rio. Ok. Aí eu vou pro Rio. Vai tudo pro Rio. Minha família é toda de Minas. Eu fui sozinho na época. Eu e um amigo meu também que passou pra... 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 Cara, e a partir dali o negócio fluiu, cara. O objetivo era trabalhar na Globo ou não? Imaginei assim, um dia eu quero estar na Globo. É grande pra caramba o negócio, né? Mas eu nunca imaginei que fosse ser tão cedo. Nunca, de verdade. E eu nunca tive um sonho. Eu quero estar na televisão. Nunca tive um sonho. Essa questão de você se programar a longo prazo... Pô, não tinha. De coração eu não tinha mesmo, assim. Eu queria viver a parada. Sim. E eu queria estar no meio de futebol. E aí eu comecei, inclusive, no site. Eu começo no gobesport.com. Eu era repórter do site. E eu sempre gostei de criar muito formato. E ali foi construindo, cara. Eu fiz... Trabalhei com futebol. Trabalhei com o UFC, né? No combate. Aí eu vou pro futebol internacional. Caraca, o UFC. Cara, foi irado. O UFC você fez muito, mas você fazia como o quê? Produtor? Repórter? Eu era repórter. Repórter? Eu era repórter. Eu fiz quase oito meses. Foram sete meses. Caraca, nada a ver. Nada a ver com futebol, mas foi irado pra mim. O UFC é massa, né? Muito. E era a época... Estrutura de evento. E era 2015, mais ou menos. E era a época que o Brasil tava voando. Porra. Tava voando. Os caras estavam todos em alta ainda. Anderson, Aldo... Cigano. Cigano. Belfort. A galera toda no alto. E aí, aquilo ali eu falei, porra, isso aqui é muito maneiro. Então eu vi que tinha vida também fora do futebol, caso eu quisesse dar uma andada. Sim. Mas não tem jeito, né? Aí quando eu voltei pro futebol ali, eu falei, pô, mano, é isso. E aí a minha vida foi andando. Aí em 2019 eu tenho a virada pra TV. Mas você já fazia algumas coisas no site, não fazia? Fazia. Cara, a gente... Os podcasts? Os podcasts eu criei em 2019. Tá. Porque foi uma época que eu... Mas não tem muito tempo de podcast também, né? Essa onda podcast. Voltou, né? É. Podcast volta. Lá no passado teve um rato, né? É porque podcast começa lá, assim, pelo que eu lembro, início dos anos 2000, que rádio era muito forte, sozinho ainda, era muito podcast. E aí o podcast morreu, assim. Na época você não tinha mais podcast, não era o formato. E aí o podcast meio que reacende ali em 2018, 2019 e explodiu do jeito que explodiu. Pandemia, por causa da pandemia? Pode ser. Tem chance, cara. Muita coisa online, né? Muita coisa virtual. E até o podcast em vídeo, né? Isso. Que rola aqui, então... É, o que a gente faz hoje é um videocast. Exato. E cara, em 2019 eu criei, ajudei a criar os podcasts dos clubes lá do Rio. E eu apresentava os podcasts, né? Foi a primeira vez que eu comecei a apresentar alguma coisa. E a galera lá curtiu e surgiu no meio da pandemia uma oportunidade de fazer um piloto pra TV, de fato. Eu fiz o piloto, a galera gostou. Mas e essa tua desenvoltura aí? E você tinha desde sempre? Desde sempre, cara. É meio que assim... Pra ver, você foi meio normal, assim. É a mesma parada. A gente tava ali sentado um sono e aqui... É a mesma parada, né? Porque não é algo tranquilo, assim. Não. Pra todas as pessoas, né? Então, porque às vezes você coloca uma galera no estúdio, vocês sabem disso. Trava pra caralho. Estúdio é foda. Um monte de luz, todo mundo vendo. A galera traz ali câmera pra caramba. Estou observando. É, estou a galera que não é do jogo, hein? Mas você com a câmera é sempre em intimidade. Ah, mano, eu não tenho... Eu gosto, eu gosto. Mas eu acho que aí que tá o segredo, eu acho. Quando você tem... A gente conversa muito, às vezes, sobre isso, sobre o cara, às vezes, que é muito comunicativo no dia a dia. E aí você vai entrevistar o cara, falar com o cara. Claro muito isso. Sem citar nome pra não ser antiético. A gente conversou com um artista que passou por aqui, que fora do ar, né? Uma desenvoltura, uma alegria e tal, tal, tal. E eu falei, pô, vai ser legal. A história é legal, mas a sensação de que não era a mesma pessoa que a gente tava conversando lá, era a mesma pessoa que tava aqui. E aí terminou o podcast, voltou até... Aí eu falei, mano, tá pegando aquela pessoa... Eu fico com vergonha, meu. Então tem gente que falta um pouco dessa naturalidade. E eu acho que isso é normal. É comum. É mais normal ser assim do que a gente é assim, né? É o que eu te perguntei, se foi um treinamento teu próprio em casa, com espelho e tal, ou você desde molequinho já... Desde molequinho, cara. Pô, inclusive eu acabei com a vida da minha mãe, tadinho. Tadinho. Por quê? É, porque eu não parava, né? Eu sou sempre muito inquieto, né? Então, assim, era isso, sabe? Eu acho que era isso que eu tinha que seguir. Tem irmãos? Zero. Filho único. Filho único. Filho único. Mas não pareço, não, né? Eu sou um filho único mesmo. Caraca, tu é filho único. Eu sou filho único. Mas eu só falei, isso é tanta merda que eu nem pareço filho único. Só que ela não teve o filho bom, tadinha. Ela não teve o filho tranquila, né? Filho único. Você deve ser muito louco, né? É, porque eu tenho irmã, você também tem irmãos, né? Ah, deve ser muito louco. E ser comunicativo desse jeito. Então... Quando eu saí de casa foi foda, né? Pra isso, né? Porque eu saio de Minas. Exato. Fazer pro Rio ali, aquele momento ali... Com 21, você falou, né? 21 anos. Era hora de decidir a vida mesmo. Mas e como é que conta pra família que entrou na Globo e depois que saiu da Globo? Pô, eu tô até agora... A minha família não gosta tanto de mim hoje quanto gostava. Há uns dois meses atrás, cara. Pô, pra explicar pro meu avô, mano... Meu avô, eu vou sair da Globo. Meu avô, todos os programas, fanático pro futebol. Via tudo. Falei, vou... Então, sair da Globo. Realmente, parece que eu tinha cometido um crime. Como assim? Falei, não, pô, vai ser bom pra mim. Quero fazer outra coisa, blá, blá, blá. Mas quando você contou que entrou, deve ter sido uma alegria também. Não, foi festa, pô, foi festa. Essa época eu era amado. Essa época eu era amado. Vai pra sair, meu avô falou, cara, e aí, vai pra onde? Aí, falei, vou então, vou fazer uns projetos. Muita coisa vai ser no YouTube. Pô, que trem é esse? Tela azul não vem, pô. Que trem é esse? Que YouTube. É difícil, cara. Mas essa... Explica pra qualquer pessoa. Essa geração, né? Mas essa só, o Chico falou da entrada na Globo. É óbvio que é uma emissora fortíssima. E qualquer profissional da comunicação gostaria de ter no currículo... Trabalhei na Globo, né? A Globo, no teu currículo. Essa tua chegada na Globo, você contou que você foi fazer o teste, passou e tal. Quando você se viu lá dentro, teve algum sentimento diferente ou de realização de falar, poxa, alcancei, o que eu quero agora daqui pra frente? Foi, foi. É gigante, cara. É gigante. Quando você entra, por mais que você não construa a sua vida, eu quero em 2014, eu quero estar ali. Mas quando você vê que você conseguiu um passo, é um passo grande demais. E você vê que tem uma galera que quer estar lá. Você já começa no time grande. Exato, você já começa no time grande. A divisão de base, você vai fazer no time grande. Então, assim, é uma responsabilidade, mas também é um sonho. É bacana, por mais que você não coloque isso na cabeça desde moleque. Então, na hora que eu entro, eu falei, mano, cheguei. Cheguei. Agora depende de mim, porque jogar em time grande, você também tem muita gente grande jogando. Exato. Então, pra você ter espaço no time grande, é talvez mais difícil que você ter num time menor no início. Então, é saber aproveitar, eu via referências minhas, né? Que acompanhava o programa de esporte, transmissão de jogo desde moleque, eu via do meu lado. Eu falava, cara, os caras estão aqui, sabe? E assim, essa época eu travava, porque os caras vinha, opa, opa. Não, e muito jovem. Muito novo. Você ainda é muito jovem. Novo. E os caras, assim, e aí é muito legal, porque a galera recebe muito bem também. Eu tive pouquíssimo, pouquíssimo atrito, assim. É que também você tem uma vibe que acho que até elimina essa... É, cara, eu não... Realmente, pra eu ficar puto com alguém, pra discutir com alguém, tem que ser um negócio muito pra cima. Mas assim, você também, como você tá falando, você pulou algumas casas, né? Pulei. E aí, também, de certa forma, isso é muito comum na nossa profissão, você passa algumas pessoas... Você fura a fila, né? Que às vezes estão lá há mais tempo, estão esperando uma oportunidade. Saiu de um nível profissional de aula. Exatamente. E aí, o juvenil que tá esperando o acesso, fala, caramba, pô, bem na minha vez, pô, esse programinha tinha a minha cara, pô... E tem isso, né, mano? Quem é esse Igor? Chegou onde? Trabalhou onde? Jogou onde esse cara? E, pô, e tem isso aí... Eu lembro que na época, quando a gente fez o programa, né? Que foi o Tá Na Área, 2020, a gente... Que é a tua virada de chave, né? É a minha virada de chave. Depois dos podcasts ali, eu faço o piloto, os caras gostam, e sou eu e o Magno, né? Que, pô, deu super certo. Magno Navarro. Magno Navarro, outro animal também, que criaram aí, um amigaço. E quando a gente faz o programa, você vê isso. Você fala, tem uma galera ali que também poderia estar ali, pô. Sim. Também poderia estar ali. Mas por que você acha que te escolheram? Eu acho que é por causa do estilo. Naquela época, a Globo estava querendo rejuvenescer um pouquinho o público do Sport TV. Vamos recapitular um pouquinho. O Tá Na Área já existia, aliás, teve vários formatos antes. Mais de 10 anos. Bárbara Coelho com o Lucas, né? O Thiago Oliveira. Final de tarde, Thiago Oliveira. Aí a gente vê o Sereto. Sereto. Sereto passa pra gente. Mas antes, assim, o Tá Na Área, assim, tem muito tempo antes. É uma galera, Fred Hing, né? Que estava com a Bárbara na régua. O próprio Luiz Carlos Júnior. Isso. É muita gente. O Tá Na Área teve vários formatos. E outros perfis, né? E ali a ideia era mudar mesmo. Completamente. Ali acho que talvez... Porque todos esses que vocês citaram, tem mais ou menos o mesmo perfil ali. É outra linha. Pode ser até uma linguagem um pouco diferente. O Lucas até um pouco, mas não era no Tá Na Área o que ele é hoje. Era mais linguagem, né? Por exemplo, o Lucas e a Bárbara. Os caras, eles são uma linguagem mais nova, mais jovem, mas era um formato de programa mais parecido com os outros. Ali era um negócio meio de ruptura. Tudo. Vamos deixar esses dois moleques aqui. Vamos ver. O Magno é um humorista. Exato. Botaram um humorista comigo, a gente não os conhecia. Jura? Juro por Deus, a gente se conheceu na entrada do estúdio no primeiro período. Aquela parada de liga mesmo, né? Deu liga, sintonia. Ele imitou lá. Campeonato espanhol, né? Ela liga. É, ela liga. Uma parada meio liga, né? Deu a liga. Nós dois, né? Liga. Você não tá focado hoje. Estamos num sintoma, numa sintonia. É, Igor, nós estamos voando. Essa amizade é linda. Eu vou sair daqui. Eu quero construir uma amizade. Ah, amizade. Denis e o Chico. Ali deu liga, mano. Deu liga. E só que na hora a gente pensou muito nisso. Como era um negócio muito diferente, a gente conversava, eu e o Magno falavam, cara, mas esses caras vão odiar a gente, mano. Vou sentar no estúdio aqui e vai estar o Lédio, pô. O cara que tá fazendo tantos anos do mesmo jeito. Aí vai entrar dois moleques, vai atazanar a vida do Lédio. Então, vocês entraram zoando todo mundo. Pesando em cima de todo mundo. Quase todos. Alguns a gente falou, não, esse não. Esse não vale a pena. Esse não vale a pena. Vai apelar. Esse vai apelar. Esse vai apelar. E alguns a gente realmente nem tocou. Nem, nem, nem. Imagino. Juro. Mas aí, cara... Vocês tiveram problema, assim, eu vou dizer? Tipo, teve problema. A gente teve algumas situações, assim. Por exemplo, o Cazão. O Cazão é o Cazão. Mas não curtia muito. Ele pediu pra não fazer o programa. Jura? Mas ele pediu super na boa. Tipo assim, não tem a minha cara. É o que eu acho. Mas eu acho, eu já falei isso uma vez. É mais sincero. Eu acho mais digno, assim. Tipo assim, deram. Eu não quero vir no programa porque, pô, eu não vou me sentir à vontade. Beleza. Isso primeiro. Melhor porque você fala assim... Ou marcar e não ir. Ou ir de saco cheio. Ou você vem aqui e faz uma merda aqui e sai. Pô, esses caras são dois coisões. Não vale a pena. Então ele não quis fazer. Deixa eu te perguntar sobre isso. O Tiago Leifert, ele trocava ideia com vocês nessa época? Porque ele é um cara que também, pra mim, simboliza um pouco essa ruptura, jeito de fazer diferente. O Tiago é uma referência pra mim. Total, pra todo mundo. Comecei a fazer TV, eu falei assim, eu quero fazer algo que ele fazia. Eu quero ter uma inspiração ali. E eu tive várias, várias referências. Eu fui montando, meio que eu queria ser, e aí eu botava a minha cara no final. Sim. Mas o Tiago, eu não trocava ideia com o Tiago nessa época. Eu comecei a trocar ideia com o Tiago depois. Já mais pra reta final minha. Arena Globo é um cara, um cara assim, muito à frente do tempo. Muito à frente, já. De pensar o que tá fazendo e de... É mesmo. A gente tá aqui em 2024, ele já tá lá em 26 na Copa. Pensando no revoi. Pensando na Copa. Onde eu vou estar, o formato que eu quero colocar. Então, eu troquei ideia depois, né? Com o Tiago. E várias ideias bateram, assim, do que ele pensava, do que ele fazia. Então, foram caras que eu fui moldando, assim, e tentando buscar opiniões. Mas lá dentro, a gente surpreendeu, mano. Porque a galera meio que foi super receptiva comigo, com o Magno. O próprio Led, a brincadeira. E eu acho que a gente fez bem também pra eles. Porque mudou um pouquinho a imagem dos caras. Sim. Só os caras ali... Sim, sim. E aí, depois, eles viraram o cara da galera. É um padrão, né? E, às vezes, essa mudança de linguagem de TV, que se reflete um pouco com a sociedade. O futebol não deixa de ser entretenimento. É um entretenimento. Apesar da gente estar toda hora falando de violência no futebol. Mas é um entretenimento. E aí, quando você pega um cara que se comunica dessa forma, eu acho que atinge muito mais gente fora da TV, que assiste, ainda mais numa programação que tem uma linha mais séria, né? Uma linha mais séria. Aí vem vocês com esse lado mais contraído. Aceitação, viu logo de imediato? Você sentiu que tinha alguma parada, tipo... Não, o início era difícil. É. Porque o público não muda, né? Assim. Trocou, aí o público já fala, ah, trocou, não vejo mais o que via e vai vir não. Vocês olhavam a rede social nos primeiros dias ali? Eu olho sempre. Dá um termômetro e tal? Eu olho sempre, porque eu acho que é isso, assim. Mas eu fico muito tranquilo, assim. O cara que tá xingando, o cara que tá elogiando, pra mim é a mesma parada. Eu, inclusive, brinco muito com quem critica. Eu me amarro a gente fazer muito isso. Mas era um termômetro. Calma também, né? Porque tem uns caras que, né? Tem uns caras que exageram. Eu vejo o meu e falo, irmão... Mas assim... Tem uns que falam... A crítica, ela é boa, é legal pra caramba. Mas geralmente o cara que faz isso aí, ele tá com a foto lá do... Caleri, o nome dele é Foquinha, e ele tá, sabe, xingando. Caraca, às vezes tem umas que eu falo, não é possível, o cara parou orno ali, né? Isso rolava. E a gente teve, assim, né? O início ali a gente teve, assim. Só uma parada que eu acho, cara, buscando o que a gente tentou no início, eu acho que bate muito nisso, Denílson. Eu acho que hoje em dia as pessoas falam de futebol. Eu falo da imprensa, assim, em grande parte. Falam de futebol, comentam futebol. Muito amargo, cara. É com raiva, assim. Eu vejo uma galera comentar futebol com raiva. Sabe? Falando de um jogo, falando de arbitragem. E, cara, nunca foi o que eu quis, assim. Eu concordo. Nunca foi o que eu quis. Eu acho que tem jornalistas que tentam um posicionamento forte meio que pra ser a notícia. A gente não é a notícia. Eu não sou a notícia. Porque a gente vive esse momento do... Redudância, né? Do momento, né? É, cara. Então é melhor eu bater aqui, porque eu vou viralizar aqui, mas não tem... Nem ele mesmo tá acreditando naquilo que ele tá falando. Exato. É um personagem, assim. Performance, né? Porque o engajamento do ódio vende, né, mano? Isso. Vende pra caramba. Só que, assim, nunca foi o que eu quis com futebol. Eu posso criticar o jogador A, B, C, o time, mas, cara, sempre foi na boa. Eu sempre acho que, na boa, por exemplo, do jeito que vocês fazem no jogo aberto, é muito mais atrativo e aproxima você muito mais do público do que você montar um personagem, ser uma coisa que você não é, simplesmente pra ganhar clique, assim. E eu vejo muita gente fazer isso. Então foi o que a gente quis fazer, não tá na área, né? A gente falou, cara, isso aqui a gente não quer. A gente vai falar de futebol e tal, mas a gente vai falar do nosso jeito. E, pô, foi legal demais. A aceitação da galera foi legal demais. Mudou rápido até. A gente tava uma pancada no início. Falei, pô, 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 pô. Tava dois, três meses o levação e mudou. Eu ia te perguntar isso mais pra frente, mas eu vou perguntar isso agora. A gente tá, sei lá, 20 minutos conversando. O Chico já me conhece há, sei lá, 12 anos, 15 anos, deve me conhecer, assim. Ele já me viu em vários momentos, assim, de estado anímico. Então ele percebe muito, quando eu não tô muito legal, ele percebe, e aí, mano, tá, pô, tá foda, né? Aí eu falei, é, não, tá assim, tá sato. Pô, aconteceu isso e tal, eu meio que me explico pra ele. Mas, assim, ele já percebe quando eu chego e ele fala, mano, o Denílio deve estar com algum problema. E vice-versa também, né? Porque a gente trabalha não só aqui no podcast já três anos, mas num jogo aberto de longo tempo. E isso me atrapalhou algum momento, tipo, dessa minha descontração, brincadeiras e tudo mais, não sei o quê. Porque, em algum momento, eu pensei, poxa, eu vou pra esse lado mais sério, né? Tentei ir pro lado mais sério, também não deu certo, porque não era eu. Simples. Então eu, né? Tu tava atuando. Tava atuando. E aí eu falei, pô, não, eu vou voltar a ser o que eu sou, tive um motivo pra isso que acontecesse e continuei na minha batida do jeito que eu sou. Você teve algum momento na tua história como comunicador querer mudar? Teve. Não só querer mudar, mas quando você começa a duvidar, né? Você fala assim, cara, eu tô indo pra uma linha só, será que eu tô abandonando a outra parte total? Será que estão me tratando só como um humorista do jogo? Cara engraçado, divertido. Eu comecei a pensar, eu pensava isso várias vezes, até porque a gente, no programa ali, eu fazia com um cara que era humorista. Então, às vezes você tinha que fazer a escadinha, o contraponto. Exatamente, assim, até pro negócio não partir. Porque uma parada é você fazer um programa de uma hora, mesclando humor e futebol. Você faz. Mas eu tava na área, tinha época que era duas horas e meia. Você não faz humor duas horas e meia. Ninguém, nem o Porchat faz humor duas horas e meia, o cara que é gênio. Não faz. Mas como é que era a reunião de pauta do programa? Porque às vezes surgiam uns negócios ali, cara, que vocês gravavam antes. É, surreal. Tinha um cromazinho lá, que você caía dando risada lá no meio da gravação. A gente trabalhava pra caralho, porque era muito tempo pra isso aí, que dá certo. O programa ia pro A6, a gente tinha que chegar meio dia, pra gravar, pra escrever texto. Era um programa muito, com DNA autoral, então o Magno escrevia muita coisa pra ele. Vocês tinham liberdade pra criar? Tinha até certo ponto, várias paradas também não entraram, né, que a gente chutava o balde, mas era isso, a gente ia tentando puxar a corda, chicar a corda, a Globo tem um jeito, a gente tem outro. Claro, claro. Mas, velho, era muita coisa. Então, teve uma época assim, cara, que eu falei, pô, talvez eu tenha que ser um contraponto maior do que eu tô sendo. Sim. Mas é isso, não era eu. Não tava sendo, não tava batendo assim. E aí, acho que é legal quando você consegue entender, né, também falar, cara, eu sou isso aqui. Então, se alguém não tá gostando, não vem comigo, sabe, mas isso acontece, cara, assim, sabe, de pensar se você tá indo no caminho certo. O que aconteceu comigo, eu falei, peraí, deixa eu dar uma pausa aqui. Ô, Igor, quando o Magno sai, é... O Magno Navarro. É do time de futsal lá, não é? É isso, é isso. É uma pergunta... Então, depois passar no caixa. Depois passar no caixa. Eu te mando o lixo, tá? Cheguei a novo, patrocinador. Ah, não é, ainda não é não. Ainda não é não. Pode chegar, não tem problema, o muro tá baixo. Foi sem querer, mas vai que ir, né, mano? Cavou o patrocinador, você viu? Toda oportunidade. Ô, Igor, é uma pergunta dúvida. Aquele Igor, vale, desculpa, aquele Igor ali, olha lá, aquele Igor combina não, hein? Por isso, aquele Igor ali não combina. arrumado pela avó, né? Era exame? Era exame, pai? Tava lindo ali. Fala, a pergunta dúvida, quando o Magno sai, foi um baque? Ou ao mesmo tempo também, você pensou nessa ideia de que, pô... Eu pensei no baque, o baque é o... O Danielson não tá focado, não tá focado, não tá focado. Você viu que ele tá despejo. Ou ao mesmo tempo nessa ideia de que, pô, tem um humorista, então tem que ser o contraponto. Ali você pensou que, bom, agora eu posso me soltar um pouco mais, porque saiu o humorista. Ou foi um baque pela forma como o programa tava construído. Fé, a gente ficou muito puto. Oi? A gente ficou putaço quando acabou o programa. Não, eu digo quando o Magno sai. É, a gente ficou muito revoltado, assim, do jeito que foi. Porque a gente não... Isso é uma coisa, eu falo com tranquilidade. É quando o Magno sai, ou quando o Magno sai, em 2023, né, na virada... O programa continua. O programa continua, só que o formato muda, né, porque... Então uma coisa teve a ver com a outra. Ele sai e acaba o programa do jeito que era. A Globo entendeu que era um aumento, assim, no final, depois do Tá Na Copa, a gente fez o Tá Na Copa em 22, que foi com a Débora e com a Luísa. Depois eu quero saber mais. A gente vai falar bastante. Isso, calma, gente. Não, eu não quero que... Tipo assim, Ah, tá na Copa com a Débora e o Aloísa e vamos seguir outro jeito. calma. Eu tô mudado, que antes que a gente falava isso era ele. então é isso aí. Aí a gente falava, nossa, Débora, nossa, nossa, calma, pai. Profissionalmente... Eu tô mudado mesmo, enfim, profissionalmente. Você não se ligou que eu tô mudado? Tá mesmo, você tá batido. Não, profissionalmente eu quero saber mais como é que foi o construído o programa. E tal, ele acaba pós-Copa. Tá, vamos lá, vamos lá. E aí, pô, eu lembro que na época o programa foi muito bom, tava sua aceitação do programa da Copa foi muito bom, e acaba o ano, dia 29 de dezembro, eu tava de plantão, tava chegando no plantão quando o Pelé morreu. Pum. E eu tava entrando no plantão, tinha 10 minutos que eu tava no plantão, o Pelé morreu. E eu apresentei o programa, né, da morte do Pelé, que é um aparato que era um tabu do jornalismo, pô, imagina como vai ser o dia que o Pelé morreu. sim, E foi, era eu que tava ali, eu falei, cara, que coisa absurda. E aí você baixa o tom, total, você volta e faz um jornalismo total, não tem o que fazer. O respeito é enorme e tudo mais. E foi um programa difícil, cara, com mais de 4 horas no ar. Eu tinha feito um antes também, A Morte do Maradona, eu que tava de plantão também, falei, cara. Tragédia da Chape também, A da Chape, a da Chape eu tava no site, e eu que tava na retaguarda ali de madrugada, aquilo ali foi difícil. Não, é tenso. Muito tenso. Nesse momento a gente nunca quer fazer. Não quer, você não tá preparado, eu pelo menos não quero fazer nunca, cara. Mas eu tava ali. Mas é necessário. E aí eu fiz, jornalisticamente, e até egoisticamente falando, pra mim, é um negócio de currículo grande. Então, eu termino o ano profissional, muito bem. Muito bem. Aí eu falo, cara, pô, segurei uma parada que era barra, a gente fez um baita no programa de Copa do Mundo, e a gente fez um programa legal durante o ano. E aí a gente já vai pra virada do ano, e falou, porra, se a gente sai assim, desse tamanho, a gente cresceu, a gente vai pra 23, vão dar mais coisa pra gente, talvez mais liberdade, talvez mais um formato, blá 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 blá. Pelo contrário, a empresa entende que era o momento de acabar com aquele tipo de formato que tu tá na área. Eu acho super justo, a empresa pode fazer o que ela quiser. Eu pensei numa parada aqui agora, você falando, na mudança. Às vezes a mudança não veio porque eles enxergaram em você nesse momento de tragédia que você também é capaz de fazer coisas, um jornalismo... E os caras falavam isso pra mim, e eles falavam isso pra mim. Pode ser que... Tinha gente que falava que tinha uma linha, que gostavam mais num troca de passos, programa de debate, blá 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 blá. Mas... Apresentou troca algumas vezes. Apresentei várias vezes, o Seleção apresentei também. Então eu fazia, eu também faço isso lá. Você segurava legal. Eu gosto de fazer isso lá. Sim, sim. Mas eu acho que é perfil, sabe? A empresa tem total direito de acabar qualquer projeto. Eu acho que a forma como foi feita não foi legal. É isso. A forma como foi feita não foi legal, eu falei isso, por isso que eu falo tranquilo aqui, porque eu falei lá. Falei, cara, não gostei do jeito que vocês fizeram, o Magno também gostou menos ainda, que eles tiraram o Magno do programa e eu continuei no programa. E aquele momento ali, Chico, Dena, foi o momento que eu acho que eu mudei o meu chip. Porque antes eu estava trabalhando 100% olhando só a empresa. Eu trabalhava ali, o formato era para lá, era pensar a ideia. Algumas não entravam, outras entravam, beleza. Ali eu falei, cara, eu não posso ficar só a mercer também no que os caras vão querer. Eu tenho que fazer as coisas para mim também. E eu comecei a fazer as coisas muito para a rede social. E aí foi a minha virada, assim, que eu entendi que o meu perfil, o meu carro-chefe é povo. É povão. É galera. Você já estava nessa época visitando os estádios, fazendo... Eu comecei no final de 2022. Eu fiz em 2022 o acesso do Cruzeiro. Que foi o Cruzeiro e Vasco 3x0 no ABH. Eu fiz esse jogo, foi o primeiro jogo que eu fiz a torcida em BH. Pô, foi irado. E aí você sentiu que... Ali eu senti. Porque a galera, você sentiu repercussão na galera do tipo, caraca, o cara não está na área. Total. Já cheguei ali com isso. E aí eu falei, pô, tem coisa aqui. Tem coisa aqui, eu me dou bem aqui e a galera está citando bem comigo. E é um negócio difícil, né? Porque tem torcida que gosta, tem torcida que não gosta. Não, e você chegava sacaneando os boleiros, né? Total. Os jogadores ali e tal, falando... Eles, as torcidas. Falando besteira, cara. Total. E eu falei, pô, isso é a parada que pode, para mim, me dar um ganho aqui. E foi isso, cara. Em 2023, eu comecei a apostar mais no meu. Eu fazia o estádio, eu ia para o programa. Você mesmo ou você teve uma ajuda ali para desenvolver a tua rede social? Teve ajuda até da galera do programa, assim, né? Pessoas que são próximos ali, editores próximos ali, que a gente... Porque é um trampo, né, mano? Trampo enorme. Você produzir conteúdo para a rede social. Para caramba, para caramba. Então, assim, a gente fazia muita coisa junto. E ali foi a minha virada, porque eu comecei a ganhar uma notoriedade em rede social, não só no programa, que também é uma vitrine enorme. Sim. E ali eu achei que o meu perfil, e foi por isso que eu saí, cara. Porque eu acho que o perfil que a Globo entende para mim, que entendia para mim, não era o perfil que eu entendia, que eu queria. Foi fácil para eles aceitar a sua saída? Não, não. E isso é legal, assim, porque os caras tentaram me segurar, né? Pô, eu sou formado lá. E esse processo foi longo ou não? Essa tomada de decisão, ela foi longa? Não, eu demorei uns três meses, quatro meses, assim, cara, na cabeça, assim... É, até não é tão longo, assim. Não é, mas assim, no mês de 2023, né, de julho para frente, eu falei, cara, não sei se é isso aqui que eu quero por muito tempo, né, esse tipo de formato. Quanto tempo já tinha de sete anos? Eu estava há três anos. Três anos. No programa eu estava há três anos. De programa, três. Mas de Globo? Na Globo de 2014, é 23, chance, oito anos para nove anos. Falei, cara, esse formato talvez eu não queira mais para mim agora, assim, não é o momento para mim agora. E eu vi que era isso que tinha para mim no momento. E aí, quando a ideia não batia mais, chega em março desse ano, eu comunico para os caras que era a minha hora, sabe? Que eu acho que era... Eu tinha que respeitar o que eu estava sendo feliz, assim. Não era só dinheiro. É demais, velho. É demais, porque você acaba entrando... Porque você falou a questão da família, por exemplo, né? Pô, como é que eu vou falar para o meu avô? Eu não vou falar para os meus pais que eu, tipo, vou sair da Globo e... E é uma zona de conforto, cara. Querendo ou não. Assim, com todo... É, mas é... A gente tem que respeitar, porque, cara... É, enorme. Não, gigante. Não tinha amigo que colava em você, colega, que falava, irmão, você tem certeza? Vários. Quando você dividia isso. Vários, vários, vários. Cara, isso foi muito conversado. Vários são do outro lado. Pô, sai mesmo. Sai mesmo que você vai ter mais liberdade. Outros, assim, velho. É uma decisão tua, não adianta. É só você que toma. No final, é isso. E aí, é essa parada. Eu decidi, porque eu não estou acostumado a ficar em zona de conforto. Na minha vida toda. Desde a época que eu mudei, de sair de rua de fora, para ir para o Rio sozinho. Eu não gosto, cara. Eu não fico bem. Talvez eu ficaria ali por anos e anos, anos ali com uma zona de conforto. Porrando com a barriga. Ganhando dinheiro, blá, blá, blá. Mas, sabe, não é a minha, mano. E eu acho que é melhor fazer novo. É melhor me arriscar agora. Sim, sim. Não tenho filho, né? Não tenho filho, porque daqui a pouco eu tenho outra pessoa para pensar, eu tenho uma família para criar. E aí, eu vou ficar na zona de conforto. Você já pensa dez vezes, né? Agora não. Agora eu podia me arriscar, podia sair para fazer o que eu hoje sou feliz. Que é estar no meio de galera, que é estar em projeto, que eu acredito no projeto, nas pessoas que eu estou fazendo, sabe? Sim, sim. É uma decisão difícil para caramba, cara. Mas foi pensando em mim, mano. Foi pensando em mim. Você comentou aí, comentamos aqui sobre o acidente da Chapecoen. Você falou da morte do Pelé, Maradona. A lembrança que eu tenho do momento, quando eu acordo com a notícia, era uma notícia mentirosa. Puta, não. Não é possível, né? Porque eu ia para o jogo aberto um pouquinho mais cedo do que o Chico. Eu fui no caminho, olhando o celular e tal. Falei, mano, exemplo. Mentira, pegadinha e tal. Pá, pá, pá. E o negócio foi pegando forma, né? O negócio foi acontecendo e tal. E foi o programa mais difícil. Apesar de ser um programa diferente do que é o jornalismo mais sério, a gente teve que entrar numa vibe ali de jornalismo sério, que a gente até então não lembro de ter vivido, assim, eu falando, né? Renato provavelmente deve ter vivido qualquer outra coisa. Não imagino também a tragédia dessa proporção. É isso. E foi um programa difícil para fazer, assim. Para mim, especialmente, porque foi uma vida viajando com o time de futebol. Para mim, foi um baque, assim. Então, eu aguentei firme até o momento. Pô, vou ser profissional aqui e vou... Você pensa, cara, podia ser eu, assim. Em algum momento, podia ser eu. Quantos aviões eu peguei para vários lugares, né? Eu fiquei pensando muito, tipo, vou ser profissional, vou fazer o... Pô, caiu aqui no meu colo, eu vou falar o que tem que falar e tal, tal, tal. Só que, pô, na metade da minha cabeça já começou no meu pai, na minha mãe, com o sentimento da família e tal, 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 tal. Profissionalmente para... Profissionalmente, não. Humanamente para você, como é que foi... Você está no ar quatro horas que você citou aí, né? Do Pelé, foi um negócio assim... O da Chapecoense, como é que foi? O da Chape, eu estava no site... O da Chape, eu estava sem contrato com a Globo, eu estava entre o contrato de estagiário para ser contratado. Profissional. Então, eu tinha ido ao RH um dia, nesse dia da tragédia, eu voltei, eu ia ensinar no dia seguinte. Então, eu estava ali, tranquilo, eu estava em casa, meia-noite... Então, caiu por terra a minha pergunta. Meu irmão, mas é um negócio absurdo. Porque humanamente foi terrível. Não, mas assim... Não, é assim, ele não estava com a cara dele no vídeo, mas ele estava cobrindo, né? Então, porque meia-noite, eu estava no... Eu tenho um grupo de amigos da Globo lá, até hoje, é o mesmo grupo. E aí... Vai mudar o nome do grupo? O nome é... Parei de beber. É um abraço aí para vocês. Ninguém parou. Aí o Bernardo Pombo, inclusive, gênio, gigante, né? Tinha o blog Pombo Sem Asa, lá no Globo Esporte. O Pombo é enorme, gigante. Ele manda no meia-noite e meia, Chico, assim, mais ou menos ali. Estava a galera na resenha, uma resenha é outra, de futebol, ou de sacanagem. Ele manda, cara, vocês viram isso daqui? E era um link do Twitter da TIC, Esportes Colômbia, da... VIC, né? Do meio de competência. Isso, isso, exato. Que era avião sai do radar. E meio que vocês viram isso? Isso era no início do negócio. Claro. E eu cliquei no negócio, falei, cara, coisa esquisita, assim, sai do radar, e eu moro exatamente do lado onde é a Globo. Onde era antes, até era mais perto. Depois mudou, mas ainda é perto. E o Pombo, eu comecei a conversar, e o Pombo falei, cara, tá esquisito. Eu comecei a entrar na Caracol, a Rádio Caracol, lá da Colômbia, e os caras desesperados, vendo bola de fogo, não sei o quê. Eu falei, cara, isso tá esquisito, tá esquisito. E aí a gente começou, você começa a ficar mais preocupado, Porque tinham pessoas, né? Naquele voo, que você conhecia, pessoas da Globo. A equipe estava lá, e alguns jogadores, o Caio Júnior era um cara que eu tinha contato, tinha acabado de ter muito contato com o Caio. E aí, eu falei, cara, e o Pombo falou, mano, vamos pra redação? Agora? Meia noite mesmo, tinha ninguém na redação. A gente foi pra redação, eu e o Pombo, tava o madrugador lá, o Edu, que não tinha nem visto ainda, era muito no início, era só lá na Colômbia. E a gente abriu, eu lembro que na época o Gustavo Poli era o chefe do Globosport.com, e a gente mandou pra ele, acordamos e falou, cara, tá rolando isso, e a gente teve que tomar a decisão lá na hora de abrir um tempo real da cobertura da tragédia, o Pombo subiu a nota, essa nota primeiro, o avião da Chapecoense sai do radar, diz rádio colombiana, e aí eu abri o tempo real, e a gente começou a alimentar, Denilson ali, meia noite e meia. Então a minha pergunta não foi... Meu velho, foi o negócio mais tenso que eu fiz na minha vida, mais do que noticiar a morte do Pelé, do Maradona, ou qualquer outro programa, porque eu tava ouvindo a rádio de lá, e foram algumas coisas assim, os corpos sendo tirados, a gente não entendia muita coisa, os caras estavam loucos do lado de lá, e tem uma passagem muito forte, que é quando lá, na Colômbia, resgatam o goleiro com vida. E aí alguns veículos de imprensa... resgatam o goleiro. Alguns veículos de imprensa aqui deram que o Danilo tinha sido resgatado, era o goleiro da Chapecoense. E não era o Danilo, era o Fulman. Caraca! Que loucura! E eu lembro que nessa... O Caio Mota, repórter, hoje da seleção lá no GE, ele tinha chegado também, foi chegando gente na redação pra trabalhar, e a gente tava falando na hora, falou, cara, eu não ouvi, é o nome do Danilo, é o goleiro. E a gente falou, cara, não vamos subir isso que é o Danilo. Não fala nada, porque, cara, a família do Danilo tava no Brasil vendo isso. E muita gente deu que o Danilo... Noticiou que era o Danilo. Tinha sobrevivido. Isso eu arrepio, por isso até hoje. E a gente falou, cara, não vamos dar, não vamos dar. E aí depois sai que era o Fulman, que era o outro goleiro. Era goleiro, porque na hora que ele sai parece que fala que era o goleiro. E aí muita gente cravou o Danilo. Então foi uma cobertura, uma carga emocional. Impressionante. Eu saí, uma hora da tarde. Eu cheguei meia-noite, era uma hora da tarde, que o jornal não aguentava mais. Um monte de gente. Tinha que descansar um pouco pra voltar. Eu saí da porta da Globo, eu sentei, eu liguei pra minha mãe e eu não conseguia falar. Eu só chorava. E a galera toda assim, muita gente era muito amigo do Gui, que era o prefeitinho, que era o repórter que tava lá, o Guilherme Marques. Cara, foi uma cobertura foda. Foi uma cobertura assim, com uma carga bizarra, mano. Bizarra. Até hoje, assim, é um negócio que arrepia de fazer e é um outro estilo. Não é o nosso estilo que a gente é jornalismo. Então, pra gente, é pior ainda. Aquilo ali vai te consumir. Eu no jogo aberto, eu desmontei. Teve uma hora que eu não entendi, não. Falei, desculpa, não vou ficar segurando mais, não. Porque a minha cabeça foi vida toda viajando. Falei, vida toda. Aí você começa a se colocar no lugar. Falei, caramba, não é possível, não é possível. E foi um programa muito, acho que pra todo mundo, né? Pra todo mundo que trabalha com televisão, com rádio, com comunicação no geral, acho que foi... Foi muito pesado, mano. Eu lembrei também da morte dos meninos no Ninho também. Muito triste. A gente teve que fazer de manhã ali, a gente teve que fazer o programa também. Nossa. Essa aí, essa aí pra mim também foi bizarra. Você tava também? Eu cobri a base do Flamengo nessa época. Nessa época. Meu Deus. Eu tive contato com os meninos, cara. Nossa. Daqui a uns tempos antes, eu ainda fiz inclusive uma matéria no dia da tragédia, com o boleiro, o Christian Esmerio, um dos dez, que acabou falecendo. Cara, esse dia eu não acreditei. Esse dia realmente, assim, eu falei, cara, que coisa... É um negócio que você não quer noticiar, cara. É terrível. Você não quer noticiar, você não quer ser o porta-voz. Não, né? Jornalista gosta de dar furo de reportagem. Não é isso. Não é esse tipo de furo de reportagem que você quer dar, sabe? É muito... E eu sempre tentei, por isso que eu falo, assim, do meu estilo de jornalismo, eu vejo isso em vocês, a gente quer levar alegria, né, mano? Exato. A gente quer dar outro tipo de coisa pra uma galera que às vezes chega em casa, trabalhou pra caramba, tá estressado. Se a gente quer levar o cara pra outro lugar. Exato. Então, quando você é levado pra um tipo de cobertura que é dessa, é muito difícil. É muito difícil. Pra mim, foi o momento mais tenso, assim, desses 14 anos que eu trabalho com comunicação. Pra mim, o lance da Chapecoense foi o mais difícil de fazer. E o Fomano tá com a gente aqui, né, trabalhando. É, o cara que se reinventou. Ele é demais. Músico, palestrante, pô, e o Alan Rusch jogando bola. Tá jogando. Isso é inacreditável. Impressionante. Também, também. A Ruxa é surreal. Não, não tem como. O cara tá jogando bola em alto nível na Série A agora com o Juventude. Pra gente quebrar um pouquinho, você... Não entendi o que você falou, Chico. Não entendi. Tá, calma, Chico. A gente vai falar. Eu juro que eu não ia falar. Um pouquinho. Eu juro que eu não ia perguntar sobre isso, mas, porque assim, ele tava louco, tava louco. Ele tá se revirando. Aí, fala, Chico, Débora Cedro. Pô, eu sou da época de confissões de adolescente, né? Ô, rapaz. Entendeu? TV Cultura, assim. Ela tinha 13 anos, fazia a Carol lá. Depois vira-lata, que ela corta o cabelo. Ih, vai dar ruim. Deus do céu. Não, vai dar ruim. Vai ser ruim. É fã, fã. Gente, é só você dar um Google. A carreira dela tá aí, irmão. Fã. Fã. É confissão de adolescente. Fã. Fã. Eu nem se lembrava de confissão de adolescente. Eu também. Só sei porque ela falou lá. Vira-lata, a Darlene, Sobe Veneno. A Darlene, Darlene, Darlene. A segunda época da Darlene. Fã é isso, fã é isso. Não, normal. A gente acompanha. Fã é isso. O Tá Na Área. Tá Na Área. Me ensinou muito. Muito. Me ensinou. O Tá Na Copa, na verdade. Copa. Me ensinou muito, né? O programa... O quê? O Tá Na Copa. Explica aqui o que te ensinou. Não. Esse cabinho agora vai ser... Me ensinou. Não, porque assim... Quem teve a ideia, irmão, de juntar vocês dois, que já... Já não dava certo. Já estavam quebrando a internet. Com a Luísa e o Chulapa e a Débora Seco. Então... Quem teve essa ideia de gênio? Eu não sei falar. Eu até gostaria de falar o que é o pai, pra bater palma e dar parabéns. E aí é o pai da criança. O pai dessa criança aí, cara. Ele deve botar a cabeça no trânsito e falar o que eu fiz, mano. Mas, cara, isso foi muito do nada. Chegaram numa reunião pra gente. Vai ter o programa de vocês na Copa. Vocês vão passar pra noite. que era um negócio que a gente já queria, que a gente falava muita merda. E era tarde. Chegando o cara... A censura vai pegar. Todo dia a gente falava, caralho, hoje a gente passou de fora das seis horas. Aí era dez. Falaram, pô, beleza. Tá bom. E aí falaram, vai ter um ex-jogador sem ser da casa e a gente quer colocar uma mulher que também não esteja na casa aqui pra fazer uma resenha com vocês ali de bola e tal. Aí a gente falou, beleza. Só quando... Pô, saca. Vamos arrumar a pia aí qualquer uma montanha. Uma tia qualquer. Sei lá. Sei lá. Uma atriz. O nome do Chulapa foi meio que... O nome do Chulapa, né? Na época a gente começou a listar vários jogadores que não tinham contato com lugar nenhum. A gente falou, pô, esse aqui pode ser, pode ser, pode ser. Mas quando chegaram com o nome do Chulapa, pum, ela falou lá. A preocupação é se ele ia ao programa. Se ele ia cumprir. Se ele ia cumprir. E como ele ia chegar. Exato. Essa era a preocupação. Mas a gente foi trabalhar com a ideia que ele ia chegar. Ele é daquele grupo lá, do WhatsApp. Do Parejo Bebê. Esse, ele é o presidente. Aí, beleza. Chulapa, pá. Falei, caralho, vai ser muito bom. Chulapa, chulapa. Aí chegou na reunião. Falaram assim, gente, então, são três nomes das mulheres que a gente está trabalhando. Cara, sabe, juro por Deus, eu estava assim, não estava esperando nada. Eu estava assim, não, fala aí. É, Miamelo. Aí eu falei, Miamelo, pô, meia mesmo. Fernanda Paes Leme, eu falei, que? Aí eu falei, gente finíssima. Eu juro que eu achei, eu juro por Deus, juro por Deus que eu achei que era esquete para o programa. Estavam fazendo. Tivem ter uma câmera. Você achou que era uma sacanagem? Sacanagem com a gente. Eu achei que era sacanagem com a gente. Você sacanejou todo mundo, aí você pensou. Exato. Os caras vão fazer a vingança. E Débora Seco. Aí, nós falaram, então, a gente está vendo o cachê, não sei o que, tá bom, tá bom. Vai, Débora Seco, tá bom. Fazer um programa de Copa com a gente, tá bom. Fazer um programa com o Lédio, pô. Igual o Zip. Valeu, Lédio. Valeu, Lédio. Todo carro comido aqui. Beleza, cara. Aí passou duas semanas assim, só chamaram a gente, ó, tá fechado, Débora Seco. E você ainda não acreditou? A gente não acreditou. Você acreditou quando ela entrou no estúdio? Aí marcaram uma... Marcaram a gravação da chamada do Tá Na Copa. Da chamada de vídeo, daí. No Projac, eu, Débora, Magno e Aloysio. Como é que foi a chamada de vídeo? Calma, irmão. Fala aí da chamada de vídeo. Fala aí da chamada. Mano, aí a gente foi pro Projac, mano. Eu falei, cara, o Magno, que loucura, velho. Coisa esquisita, beleza. Entramos lá, tava lá, pô, o Chulapa, que é aquilo lá com a capa do Batman. Ele tomando a cerveja dele sete e quinze da manhã. E chega a Débora. Eu falei, caralho, que... Tá acontecendo, velho. Meu irmão, tá acontecendo isso mesmo. Eu falei, aí a gente todo duro, né? Oi, Débora, tudo bem? Oi, Dona Débora. Oi, Dona Débora, tudo bem? Oi, menino. E ela já quebrou o gelo ali. Pô, muito bom. Muito bom. Aí, pô, Rezé, Chulapa, gente. Eu falei, mano, e aí, cara. O Tá Na Copa aconteceu, a gente fez um piloto, um. Naquele piloto, eu falei, pô, vai dar certo. Sentou, não tinha roteiro, nenhum. A gente sentou, nós quatro. Falei assim, cara, fala de qualquer assunto aí, Seleção Brasileira, Neymar. Falei, cara, foi quinze minutos só de marcação de câmera. A gente passou mal de rir, falou só merda. Eu falei, cara, vai dar certo, vai dar certo. Porque você sabe quando... Sim, deu a química ali, né? Você sente, você fala assim, pô, isso aqui. A energia ali legal, tranquila. É, uma galera que quer fazer. Parece isso, né? Que tava todo mundo afim ali, né? Tava todo mundo afim, mano. Porque, pô, a Débora é muito maior do que o Sport TV. Ela é muito maior do que o Sport TV. Fala sem medo. Falaram isso lá dentro, fala aqui fora. Ela é muito maior do que o Sport TV. A Débora é ciclo. O Chulapa é um cara que ia ficar 30 dias. Então, se ele faz bem ou mal, ia acabar 30 dias. Tchau. Beleza. Eu e o Mago, a gente ia continuar. A gente tinha que estar afim. Mano, e eu vi que eles estavam afim. Pô, a Débora podia chegar ali, estar super afim ao vivo, e fora cagar. Pelo contrário, ela chegava cedo pra gravar, o Chulapa. Profissional. O Chulapa chegou no horário todos os dias. Vai ser legal, né, cara? Isso é bacana. Foi muito grato. É legal, acreditaram na parada mesmo, né? apostaram, quiseram fazer. A experiência dela não era tipo, também vou aceitar fazer, porque não é a zona de conforto dela. Zero? Não. Zero. Enfim, não conhecia o desempenho, não. Ela mesmo falou, não sei, eu vejo uma coisa. E ela assistiu os jogos, assim? Assistiu. Assistiu, ela mandava assistindo, que a gente fazia o bolão, ela viu os jogos. Legal demais, cara. E foram 30 dias seguidos de trabalho, né? Que loucura. 30 dias seguidos, não tinha folga, era todo dia parado. Bom, isso gera uma intimidade, assim. Pô, foi irado, foi irado. Cara, tem muita história. O Chico tá muito louco. É porque tem muita história pra contar, da Débora ali. Conta aí. Do Débora. Chulapa. Ó, a primeira eu vou contar do Chulapa, que é boa. Ele quer saber da Débora. não tinha porra nenhuma. A gente tava no ar, o Chulapa foi a vô, No meio da Copa. Primeira, primeira vez. Tá. E aí, aí, beleza. A gente falou, cara, ele botou a foto lá, né? Tudo mal de agravado. Calma, Chico. Tudo mal de agravado. E a Débora, e a Débora. Tá, a vô, e a Débora. Calma, eu tô ouvindo a conversa, chutando aqui. Aí, beleza. Aí, tô tudo mal de agravado, a foto. Olha que jeito do Chulapa. Aí, a gente pensou assim, cara, vamos fazer uma homenagem pro Chula, mano. Fazer assim, Chula, Chula vovô, vamos botar foto ao vivo sem ele saber. Ah, legal. Ah, legal, bonitinho, beleza. Aí, chegamos ao vivo, aí tem uma parte do programa que era no sofá, aí sempre era na mesma rota, era Chulapa e eu, Magro e Débora. Aí, a gente voltou, falou, agora eu vou falar aqui, Chula, vou homenagem pra você, olha na tela. Aí, botar uma foto. E o Chulapa emocionou real, cara. Ele começou o olho cheio d'água. Pô, claro. Pô, não vai se emocionar. Eu falei, cara, eu fui vovô, eu falei, Chula vai chorar, eu falei, pra voltar vai ser foda, né? Ele é, cara. Pô, Chula, primeira vez vovô, primeira vez. Aí eu falei, pô, como é que foi lá, o Magro só, mas como é que foi lá, hoje lá no hospital, como é que foi? Sua filha aí, quiser ter o filhinho, tá com ele. Ah, gente, ele chora, ele é emocionado, ele sai do emocionado e fala, ao vivo. Ah, gente, o camarada foi lá, injetou a porra toda e fudeu. Ele falou assim, ao vivo, exatamente isso. No que ele fala, aí se ele sai da emoção, ao vivo, a gente, o que? Cara, eu tava de capuz, eu boto o capuz, meu Deus, o ponto eletrônico, a galera, o que? Isso é muito chulapa, ele é muito chulapa. E ele falou chorando, foi ele. Aí eu falei, caralho, vou pro brinde, vai pro intervalo. a gente foi pro intervalo, cara, aí a Débora, eu falei, eu tô aqui me segurando, pra não falar mesmo, você fala injetão. Ela falou? A gente chorava, mas as gravações, a gente chorava, chorava de rir, porque os caras são demais. Houve, o Igor, houve alguma possibilidade do programa continuar? Pós, Copa? Cara, não falaram nada pra gente, nada pra gente, muita gente falava fora, galera, telespectador. Porque funcionou, funcionou muito, funcionou muito, a galera fora falava, cara, vocês tem que fazer alguma coisa, seis, quatro, sei lá, uma vez por mês, uma parada, mas dá uma dentro, pelo menos eu não vi nenhum tipo de movimento, cara, nenhum tipo de movimento não. E o figurino, quem decidia? A Débora, por conta própria, usava aquelas roupas? O figurino dela foi a coisa mais falada. Tá demais. Eu prestava atenção no programa, cara, jornalisticamente, programa de Copa, assistia a todos. Pô, hoje eu me dei conta que eu tô mudado. Dei contar agora, irmão, que eu tô mudado. Mano, tudo, eu tô mudado. Ele tá com o pensamento que eu tinha lá com 25, pai. gente, não é nada disso. Eu entendi que é simplesmente... São perguntas jornalísticas. A Débora gera interesse. É o jornalismo investigativo, quase. É isso, claro. Eu tô baseado num fato. A roupa dela repercutia. Porque assistia, postava. Eu não lembro qual foi a primeira roupa. Ela nem entrou. Não, tem no celular aqui, porque tem uma pasta ali, tá na copa. Isso, tá na copa. Tá na copa magro também, imagino. Normal, tranquilo. A primeira roupa dela, ela nem usou no programa. Que queijo, pai. Porque lembra que ela botou? Não lembro, eu não lembro, Chico lembra. Não, tranquilo. Porque aí tinha um negócio pra fora, assim, cagar. Porque assim, era o uniforme da TV, só que aí ela fez uma customização, assim, Era o uniforme do figurino da Globo com o figurino do Estadelo. Eles criaram todo o programa. que aí ela fez um negócio assim e tal. E ela foi criticada por causa disso? É, uma vez que a galera falou, pô, programa de esporte. E ela nem usou, esse que ela foi criticar, foi o primeiro, ela nem usou, ela nem entrou no ar com aquilo ali. Aquilo ali foi mais pra foto antes e tal. Sim, Aí depois ela entrou mais normal. Mas cara, era engraçado, porque por exemplo, você tá numa redação que só tem, só tem chulapa. Não, fãs da Débora. Fãs da Débora, jornalistas investigativos, só tem essa galera. Aí você que tá acostumada, né, sei lá, cuspir no chão, Tem aí, Paula? Tem, Paula? Tá, não, a gente vai botar a foto aí, porque aí, a pedido do Chico, a pedido do Chico. Eu acho que é bom ilustrar, porque é jornalístico, a pedido do Chico. Que não tem mentira no que a gente tá falando, mas você bota a Débora Cico numa redação, que só tem Neandertal. Não é normal. É que é redação de esporte, entendeu? Não é normal. Não tá acostumado com uma celebridade dessa. O pessoal tava aqui, com uma babá, os caras, e o, e o, então, ela fazia customização. É essa a primeira aí que você tá falando. É a primeira. Ela não entrou. Ela fazia customização. Ele foi com o dedo. Ele foi com o dedo. Ela não está falando porque ela não se televisou hoje de aqui, touch screen. Ela não entrou desse jeito, entendeu? Ela fez a foto e foi pro ar normal. Exato, exato. Mas tá vendo, cada dia era uma roupa diferente, diferente, né? Mas aí, o seguinte... Ela é muito bonita. E aí, você falou, né, pra galera ficar na redação meio tal... E o Chulapa? Reagia bem? O Chulapa? O Chulapa? E ela pode fazer isso. Ela segura a banca. Se eu faço isso no Magno... Ela segura. O Chulapa com a pança. Não dá, velho. Não dá. Ela pode fazer porque Deus abençoa. Deus abençoa. Mas, cara, o Chulapa... Comordando com você, Deus abençoa. O Chulapa... Meu Deus do céu. E mente pra negar ver quando vai pro ar. E o homem tá num desespero, irmão. Mas eu não tô falando nem... Gente, eu tô exagerando aqui. Imagina. Pô, a Débora tá tudo bem. Tudo sob controle. Exato. E o Chulapa, o Chulapa é tão engraçado, que o Chulapa reagia igual todo mundo reage com o Dória, só que ele reagia. Só que ele não disfarçava. É, com a Débora! É muito engraçado, cara. Aí, Débora! Que isso, Débora! Cara, diversão é a resenha. Não, mas era a resenha é demais. E você assim, pá! 100% Tranquilo? Tranquilo, não. Não é normal. O Magno, eu acho que até hoje ele não acredita. Se vocês participaram disso. É, a gente não acredita que a gente foi assim. Eu falava, o Magno... O que tá acontecendo? Porque a gente, pô, a gente é humano, né? Aí passava, acabava o programa, a gente ia embora pra tomar uma cerveja, olhava pra ele e falei, cara! O que tá acontecendo? Vocês mantém contato? Cara, a gente tem o grupo, né? A gente tem o grupo. Vocês tem o grupo? É, que legal. Eu vou te botar lá. Como é que é o nome do grupo? Só pra dar um oi. Não, acho que é diretoria. É diretoria Taracó. É pra dar um oi. O grupo até é morto. Porque como deu muita liga, assim... Então, o Xolapa, o Xolapa, inclusive a gente fez de gravação depois do Morumbi, que o Xolapa é rei, né? No Morumbi. Sim, sim, sim. Aí você vai pra lá, eu gravei com o Xolapa várias vezes. A Débora, assim, você mandar mensagem pra ela, ela responde. É, pô, é um carinho de pessoa. É, foi muito... Legal, né? Você quer... Legal. Gente, mas eu... Ah, o pessoal tá pegando o meu pé aqui. Ela responde, toda hora ele pensa assim. Débora te responde, manda mensagem pra ela. Você ficou isso, gente. Eu vou mandar um oi aqui depois. Tá bem? Tá, vai... Dá um abraço de um fã aqui. Fala aí que tem um fã. Tá tudo certo. Que é um fã que tava mexendo no touch screen. Que admira o trabalho dela, a obra dela. Bruna Surfistinha, grande filme. Foi boa, foi muito boa. Um talento enorme. E aí a Débora tá aí... Eu acompanho o cinema, desculpa. E aí a Débora começou agora, ela voltou a estar aí. Ela voltou o quê? A estar na mídia, né? Isso, isso. Mas o Chico não ouviu as entrevistas. Ela ouviu. Ah, eu não ouvi isso. O Chico não ouviu as entrevistas. Vocês ouviu as entrevistas, Chico? Mas cara, eu acompanho... Você vai colocar aqui pra você... Melhor não. A última dela, é melhor não exibir. Pelo horário. É que se não, né? É legal. A gente faz jogo aberto, você tá ligado. Aí eu chego primeiro, no jogo aberto. Aí chega o Chico. Normalmente na hora ali, o Chico, às vezes o Ronaldo, chega primeiro que ele ali, às vezes o Ronaldo. Mas normalmente chega o Chico ali, chega o Chico... Chega o Chico. Ai, ai, ai. Chega o Chico. O que que tem nessa galera? Chega o Chico. O que que tem nessa galera? Chega o Chico é foda. Aí ele chegou assim, Bela! Bela! Tu ouviu? Tu ouviu? Tu ouviu a entrevista? É porque eu não posso entregar quem foi, não. Mas é igual... Tem um cara da Globo... Que eu acordei. Eu não tinha nem visto. Eu já te mandou o link. Irmão... Irmão, ouve essa parada. E pior que é o cara, que ninguém acredita. Eu vou te mostrar. É o Carbono, é o LED. É o LED. Eu vou só mostrar aqui. É o LED. Seria o no ar. Seria o no ar. Olha aqui, ó. Olha quem é aqui. Ah, mas esse aí eu conheço. Esse aí eu conheço. Meu irmão... Meu irmão... Isso é inteligência difícil. Aí eu falei assim, prefiro não comentar. Não comentar. Aí ele mandou, só não avisa pro chulo. Tá bom. Ele me contava muito... Essa pessoa me contava muito das histórias do chulapa desnorteado no programa. Completamente. Aliás, estamos esperando ele, né? Ele não vem ainda não? Ainda não. O chula já. O chula já veio. Esse aqui. Esse aí ainda não. Esse aí ainda não. Estamos esperando. É, ele é ridículo, né? O Chico chegou desesperado. Bela, Bela, tu viu? Tu viu? Eu entendi. Falei, não vi ainda não, mano. Cara, toma essa aí. Não, eu acompanho os cortes e tal. Enfim, o algoritmo, né? Exibe ali, a gente assiste. Eu acho que esse algoritmo impulsiona só o que a gente consome. Por isso que vai chegando às vezes ali. Mas, pô, foi uma época assim. Mas, Igor, assim, aproveitando o inserto. Desculpa, Dê, né? Que o assunto me interessa. Só pra gente falar da esporte, Bete. Tá, não tem problema. Mas é que, assim, a Débora foi o ápice pra você de... Calma. Calma, Dê, Deus. De pessoa, tipo assim, conhecida. Que você conviveu, trabalhou. Que você... Caramba, pô, que você falava... Foi a mais... Porque, assim, você conviveu com muitos jogadores, comentaristas que você acompanhava antes e tal. Então, é que, assim, além de ser uma pessoa que é gigante, né? No cenário nacional da coisa, era uma coisa muito distante. Sim. Porque imaginei, né? Porque não tinha, tipo, a ver, né? Eu acho que ninguém... Até nós mesmo, trabalhando com esporte, ninguém imaginou. Porque eu lembro que quando anunciaram... Foi, bora, Débora Seco, tipo... Ela tomou muito a pancada essa época aí, né? Não, e aí, depois que começa, e ela tava meio ali ainda, né? Falava umas coisas nada a ver, que era natural, porque... Total. A galera começou a bater, que é aí que eu acho que é errado. Porque a galera não entendeu o... O propósito, né? Isso. Exato. E eu acho que a galera entendeu, assim, foi no meio do caminho, com o negócio andando. Isso, isso. E aí a galera entendeu, assim. Porque aí a gente começou também, mais entrosamento. É, lógico. Ela mais livre, o Choropa também. Então, o negócio deu liga. Mas eu acho que, assim, é a mais aleatória. Sim. Total. Exato. A mais aleatória da minha vida. Vai ser difícil pra superar. Mas eu não sei se eu falo que é maior, porque, cara, eu trabalhei com caras ali dentro que são gigantes, cara. Assim, no que eu consumia como do moleque, né? Que era jogo e tal. Sim. Por exemplo, eu ia pra fazer o programa lá, na época eu tava o Pedrinho. Pedrinho era gigante, pô. Vocês pesavam nele, hein? Vocês pesavam. Eu acabava com a vida do Pedrinho, cara. Ô, Pedrinho. Vocês pesavam nele. Ô, Pedrinho. Onde é que foi se meter, Pedrinho? Ficou muita pena, cara. Ô, Pedrinho. Assim, aquela entrevista que ele deu, do que eu não posso falar, que ele falou que eu não posso falar sobre o assunto, eu não posso falar, assim. Caraca. Caraca. Ele matou, assim, sabe? O Pedrinho é um cara tão gente boa, irmão. Você vê que ele foi ali de bom coração ali pra ajudar. E eu tô torcendo aí que ele consiga, assim. Porque eu que convivi, eu sei que o Pedrinho vai. O Pedrinho, pra mim, era o melhor comentarista de futebol do Brasil. Sem dúvida. Foda. Era ali. Não é pra meu amigo, não. Eu acho verdade. Sem dúvida, muito foda. Acho ele muito foda. Sem dúvida. Quando ele sai... Na Copa ele brilhou pra caramba. O cara é muito diferente. Na Copa ele deitou. Na Copa é diferente, sabe? A forma de comunicar... Na Copa ele deitou. Acho o cara muito diferente. E quando ele sai, o Pedrinho é Vasco pra caralho. Sim. E aí ele sai, porque sempre que a gente conversou... Saiu no melhor momento dele. Total. Total. Voando. E ele sai por um sentimento de dever ao Vasco. De retribuição. Que louco, né? De tudo que o Vasco fez pra vida dele. E ele é muito... Era isso, assim. E eu acho que ele sai pra ser feliz. Então, eu ainda tô muito na torcida, cara. Pra que ele consiga, de fato, fazer as coisas. Se não vai ser pro futebol do Vasco, que hoje esse modelo sabe, que seja na parte estrutural do clube, nessa reforma de São Januário que ele tá tocando. Porque é um cara muito do bem, mano. Ele não é... Posso falar assim, Igor? Você trabalhou com ele, a gente trabalhou com ele também um tempo na Band lá. Ele é um cara que ele não merece passar por isso que ele tá passando, não. Não merece, não, mano. Não merece, não. É, assim, eu não sei se a SAF... Não sei, não. A SAF não conhece o Pedrinho. Não. Tenho certeza disso. Porque se a SAF conhecesse o Pedrinho da forma que a gente conhece o Pedrinho, não estaria tratando ele da forma que você tá tratando. Eu tô falando isso porque eu ouvi a entrevista dele. Falei, comentei com a Renata Fan. Falei, cara, é muita sacanagem. É duro, velho. Porque ele não é só o Pedrinho, o ídolo do Vasco. Não é só o Pedrinho que quer retribuir o que ele tem, o sentimento que ele tem pelo Vasco. Ele é um cara que ele entende de futebol. E que ele pode contribuir a Vera com isso. Ele sabe mais que os caras. Entendeu? Então, por isso que eu acho que a SAF não conhece o Pedrinho. Eu também acho. Os caras devem estar olhando, ah, o Pedrinho é um jogador que passou por aqui, tá, tá, tá. Ah, comentarista e tal. E até a separação. Não é possível, cara. O Pedrinho é o presidente aqui e a gente aqui. Não é possível, cara. Não faz sentido. Ele tem esse tratamento, sim. A coisa não fecha ali. Mas eu tô realmente na torcida pra que isso ali mude, cara. Porque é um cara que... E aí... Tomana. Mas eu acho que aí é o jeito, por exemplo. A entrevista lá do... Eu não posso falar, não posso falar? Eu sacaneei. Eu sacaneei. Não, sim, sim. Porque a gente pode brincar e tudo mais. Mas eu fiquei por dentro, eu tava puto. Sim, claro. Ele não precisa passar pelo que ele tá passando. Poxa, você vê os comentários, os comentários... Poxa, os comentários é sacanagem, mano. É muito foda, cara. Eu vi um lá, ele tinha que ver se a piscina tava com cloro ou não. É, cara, é... Olha os comentários que chegam. É, cara, e assim... E eu fico muito preocupado com isso. Porque o Pedrinho teve um problema lá atrás e ele falou muito sobre isso. Inclusive, eu acho que é um dos caras que mais me fez refletir sobre uma coisa que, graças a Deus, eu nunca passei, mas que muita gente passa, que é depressão, mano. É um negócio que é muito sério, que a gente que não tem, e é iluminado de não ter, não ter passado, ninguém próximo que passou por isso, você não entende. Então, quando ele falava, eu falava, pô, olha o tamanho que é isso. Às vezes você faz uma brincadeira que o cara vai bater de outro jeito. Pode ligar um gatilho ali. Então, eu torço muito, cara, pra que ele tenha uma cabeça boa, já falei isso fora, falando aqui também, pra que tenha uma cabeça boa pra aguentar o rojão. Ele é muito fera, mano. Porque ele é muito acima da meta. Ele é muito fera. Quando ele deu a notícia que ele ia sair, projetos novos e tudo mais, eu falei, projeto novo, eu imaginei que ele ia ser auxiliar de alguém. Que ele foi no Cruzeiro, né? De alguém grande. Me passou pela cabeça até a Seleção Brasileira. Você tem uma ideia. E ele teve vários convites, assim. Imagino. É, na minha cabeça, eu falei, mano, quer ver... O Inter, eu acho que convidou ele até pra fazer alguma coisa lá. Quer ver que o Pedrinho vai assumir algum cargo na CBF, alguma parada assim. E aí, quando ele anuncia a parada do Vasco, eu falei, cara, que loucura. Mas eu também não entendia naquele momento... O tamanho da separação, né? Isso. Eu também não... Presidente do Vasco. Com tomada de decisão e tal. E aí, quando é o Pedrinho, eu falei, o que eu imaginei? Os caras da SAF, o Josh Wander e a galera da 777, deve estar apostando que o Pedrinho vai ser um cara pra ajudar eles. Sim, sim. É o que eu imaginava. E é totalmente o contrário. É isso. É, eu... Mas assim, Pedrinho, abraço pra você, irmão. Irmão, a gente fala de você, a gente fala de você com muito carinho, porque você é um cara que você merece ter muito sucesso, mano. Que você é muito do bem. Você é muito do bem. Eu te mandei algumas mensagens, você leu. Algumas você leu que você ainda estava como comentarista. É... Porque eu vou falar aqui, dane-se. Dane-se. Ele se incomodava muito com as críticas que as pessoas faziam em relação ao trabalho dele e a forma que ele estava se comunicando como um jogador. É... Bom, como comentarista e jogador na ordem, né? E no meu ponto de vista, eu aprendia muito e ouvia muito o Pedrinho. Muitas vezes eu até replicava o que o Pedrinho falava no jogo aberto. Mas é que ele pegava uma ou outra crítica e potencializava isso. E ele, cara, às vezes ele respondia umas coisas nas redes sociais que eu mandava no privado dele e falava, mano... Perde tempo com isso, não. Para, tipo... Para quê, né? Para quê? A Luera e Johnson, né? Para quê? Está ligado? Para quê? Eu falava, mano, para quê? Eu também... Eu tinha essa liberdade com ele, assim, de falar isso com ele. Eu também. Tinha uns que eu dava risada. Tipo, é o que eu não posso falar aqui, cara. Mas tem uns que eu mandei para ele. Eu falei, Ih, cara, você viu isso aqui? Aí ele respondeu. Eu falei, puta, fui eu. Não era para mandar. Você foi mandando para sacanear. Eu mandei para ele. Mas ele pega a pilha, né? É, tomara que ele tenha, acho que assim, assimilado melhor esse... Não, eu torço para caramba. É, para que ele tenha sucesso, cara. Ele merece que a cabeça fique boa para conseguir fazer as palavras que ele quer. E esperando você aqui, Pedrinho. A hora que você quiser, o podcast está à disposição, mano. Bom, roda a vinheta porque chegou a hora de falar da SportsBets.io. SportsBets.io Aqui dá mais green. Vem para a YOL. Bom, SportsBets.io, a nossa patrocinadora master preparou algo gigante. Algo gigante. É, assistir a final do maior campeonato do mundo em loco. Só a SportsBets.io pode proporcionar isso para você, não é mesmo, Chico? É isso aí, ó. Você que ainda não é usuário da SportsBets.io, você não tem cadastro na SportsBets.io, esse recado é para você. Se você já se cadastrou, mas não fez nenhuma aposta, você também pode participar. É o seguinte, simplesmente, a YOL vai selecionar quatro novos usuários para estarem presentes no dia 1º de junho em Londres, em Wembley, na final do maior campeonato de clubes do mundo. Já pensou? Você ouvindo aquele hino, assistindo um jogaço, simplesmente um jogaço com tudo pago pela YOL? Então, você pode. Tem mais regrinhas da promoção lá no QR Code que está aparecendo aqui, você já vai direto para o site da SportsBets.io, mas o recado é, você que ainda não tem cadastro ou não fez nenhum depósito, ainda dá tempo. Você ainda pode participar dessa promoção. E que promoção? Fala a verdade, hein, Denon? É impressionante, cara. A SportsBets.io que é a patrocinadora máster aqui do podcast Denilson Show com Chico Garcia, parceiro, também em outros vários projetos, preparou uma das boas, né, mano? Porque é o melhor campeonato do mundo, cara. Não tem como, mas você precisa, né, com o celular na mão, apontar para o QR Code que está na tela e lembrar das regras, né? Ficar atento com as regras lá dentro do site e bora participar, bora apostar, bora curtir essa final que promete. Voltando, roda a vinha, tá, vai. Beleza. SportBets.io Aqui dá mais green. Vem pra iou. Essa do Del Green também, que gostoszinha, hein, pai? Del Green, né? Ah, Del Green. Fala, Chico. Pô, Denon, antes da gente saber dos novos projetos do Igor, que eu estou bem curioso. Cara, tem uma pegada tua. A Debra mandou mensagem aí, né? Eu vou mandar para o Chico um botar depois. Não vai nem quero. Pede só um vídeo, faz manda um vídeo para o Chico Garcia. Eu juro por Deus. Eu juro por Deus que eu vou pedir. Bota só um vídeo, pão. Vai ser o meu presente. Não é Chico Garcia o nome dele, fala assim. Fica de Chiquinha. Sabe que eu tenho uma foto com ela, mas eu perdi, eu não sei, era na época que não era digital ainda. Vamos renovar. Num show no Opinião do Nando Reis, ela estava no camarote assim, aí a gente acabou tombando. Ah, tu é fã mesmo da Débora, né, cara? Não, a Débora, pô, acompanhei a carreira dela. Que legal, Chico. Sacanagem, meu Deus. Mas a minha pergunta, que eu até esqueci o que era. Dos projetos. Não, não era dos projetos, era antes dos projetos, saber? Que aquela parada do Laele, do Grava Rindo no Instagram, cara, aquilo eu dou risada demais. Não pode alguém... E aí, o mais louco é o seguinte, o Igor começou a sacanear todo mundo, os caras davam uma brechinha, que nem o Juvena dá no jogo aberto lá. Os caras davam uma brechinha, até você já postou ele, né? Do dedo do Dorival lá, né? Você tem peso do Dorival. A do dedo do Dorival, maravilhosa. A do dedo do Dorival... Só que aí, os caras começaram a fazer pra aparecer no quadro. Mas dá pra ver quando é. É, dá pra ver. É, eu também acho, né? Porque, mano, eu falei, o cara pode estar insistindo muito nessa porra. Ah, é o Giuseppe Camoglio. Você sabe, o cara tá falando de sacanagem. Mas, galera, o Sgarb é um... O Sgarb cai porque ele é Juvena. Já deu pra sentir o dedo do Dorival. O cara fala isso assim. E vai deitar depois. Aí ele fala, ele olha pro lado, ué, o que que houve? O que que houve? Não, aí a gente sacaneia, fala, ah, não, o Sgarb. Ele fala assim, não, deu pra sentir o Dorival mexendo direitinho. Ele tentou, tá ligado? Ele tentou corrigir. Mas tem uma galera, então, o Sgarb, que eu amo, de paixão, ele é da mesma linha dos caras, que, pô, que tomaram chá com a avó, e não sei o quê. O Felipe Diniz, por exemplo, sempre falaram do Felipe Diniz. Dá umas guelas. Pô, cara, eu te vi um outro do Felipe Diniz. O Diniz. Você não, hein? Felipe, meu parceiro. Ó, eu vou contar o dele, porque é uma brincadeira. Conta que eu vou mandar na hora do programa, que eu fiquei saindo na resenha. Morumbi, Morumbi, ele tava no Troca, o Milton, Milton Leite, tava no Morumbi. Simpático, Milton Leite. E o Milton é difícil de brincar. Simpático, simpático. É, então. É difícil de brincar. Simpático, Milton. Aí, Milton, Richard, e o Soilosete. Tavam lá no caminho. Tavam frio, desgraçado, em São Paulo. Sim. E eles na cabine, aí foram passar, né? Voltar pro estúdio pra entregar pro Felipe Diniz. E na mesa com o Felipe Diniz, Paulo Nunes. Que é um Neandertal, Paulo. Paulo Nunes. Saudade do Paulo Nunes, inclusive. Aí, cara, o Felipe Diniz falou, ah, Milton, obrigado aí, ó, vou liberar vocês desse frio aí de São Paulo, pra vocês irem tomar o seu leitinho. Aí, nessa hora, eu tava vendo o programa, eu falei, ah. Não é possível. Aí, o Paulo Nunes, mas o melhor, cara, é a reação em volta, de quem percebe. Isso, isso, isso. Tomar o leitinho, A reação da quinta série. Parece um guinu. Um timão. E não tava nem aí pro programa. Aí, na hora que falou, tomar o leitinho. Aí, aí... O suricato. Aí, cara, o Felipe Diniz, não satisfeito, ele salta assim, eu adoro o leitinho quente. Aí, o Paulo Nunes, tenta ajudar ele, ele fala assim, chocolate. Caralho. Chocolate. Cada um gosta de chocolate. Porque acha que a ficha caiu. Ele é igual o esgarro pra mim. Ele não percebe. Não tem maldade, mano. Não tem maldade. O vilânio é um... O vilânio é vagabundo. Mas sabe por que ele não tem maldade? Porque ele nunca repetiu de ano, mano. Isso, não repetiu. Isso, isso. Os caras passaram de lébica pela quinta. Os caras não repetem. Só vai. O vilânio fica forçando pra... O vilânio é desgraçado. Não, o vilânio tá pra ver. O vilânio, ele tá ligado. Ele gosta. De culpa atrás. O vilânio, ele... O vilânio sabe, ele sabe, ele... O Paulo Nunes vai nessa... O Paulo Nunes não entende também. Não? O Paulo Nunes fala. Porque repetiu de ano pra caramba, mano. Repetiu oito meses. Aí ele fala. Os caras que repetem muito de ano, mano, os caras não entendem essa parada. Mas eu gosto quando é com a pessoa que... Você não espera. É, você não espera. Exato, exato. Por exemplo, o Rogério Correia. Tipo, vem o Caio Ribeiro da vida. O Rogério Correia, cara. Caraca. O Rogério Correia. O Rogério é um lorde. É, narrador lá de Minas. Um lorde, é. O Rogério é fofo, sabe? O Rogério começou brasileiro do ano passado com o Fábio Júnior na cabine. Era o Vasco de Galo. O Vasco de Galo também. Ah, repetiu. O Fábio Júnior. Repetiu umas dez vezes. Era o Vasco de Galo. O Vasco de Galo Atlético, lembra? Sim, sim. 70 bolas do Léo Jardim. Sim, sim. O Volta. Vai no troca, vai pra cabine. Aí o Rogério. Que gente vai ali, Fábio? É, sei o quê. Que prato vai ser assim com o prato todo? É. Um grandão comer no outro? Aí o Fábio Júnior. Exatamente. Aí eu falei, não, Rogério, você não. Não, não, não. Você não, velho. Aí eu brinco, né? Claro. Aí eu mando, boto no ar e mando pro cara. Eu falo, Rogério, perdão. Desculpa aí. Por favor, desculpa, cara. Porque esse guerreiro eu não tenho tanta intimidade. Aí eu sacanejo ali. Ô, Côterrano. É, você foi traído, hein? É, eu imagino que tinha uma pegada meio prieto assim, sabe? O prieto é todo... É, é meio assim, sabe? Bonzinho, pô. Elegante, gente. Exato. Mas você desconstruiu algumas figuras ali. O Grafa, por exemplo, cara. A fã. O Grafa... O Grafa é foda, né? Porque o Grafa, por exemplo... O Grafa... A minha mãe, por exemplo, olha o Grafite. Meu pai fala, pô, o Grafite é um cara... Sério? Sério. O Grafite... Grafite não vale, pô. Grafite não vale nada. Vai pro intervalo do programa e ele fala... Eu não sei o que... É, já é. Aí começa o programa, mano, filho. Ele pá. É verdade. Postura, né? Uma postura. Que desgraçado, cara. E ele consegue... Ele engana. Ele engana. Eu não consigo. E eu que tomo a fome. E aí você fica lá me dando risada. Aí por isso que é o dia da risada dele, que a risada ficou famosa aí. Foi o dia que ele tava fora das câmeras. Ah, aí você pegou. Aí você pegou. Aí eu peguei no sinal a risada. Usei. Filho da puta. Mas é por isso, cara. Essa parada é boa pros caras também. Mas assim, você tem que ter construído uma amizade, assim. E hoje você continua sacaneando mesmo, saindo da pandemia. Demais. Continua. Eu continuo aqui. Demais. Até mais. Porque hoje eu não devo nada a ninguém. Algum dia vai cair um vídeo meu aí, cara. Não é possível. Eu boto agora... Porque antes eu botava só da Globo. Agora eu boto. Se vocês falarem merda na banda, eu vou botar. Até o dia que caírem. Porque as pessoas agora se reclamaram e vão reclamar comigo. Eu reclamo. Exato. Tem a Camila Carelli, que fazia por cima comigo. Sim, que tá fazendo agora. A querida também. Pô, cara. A querida. Eu não conheço ela pessoalmente, mas ela parece uma. Igual o pessoal. Pô, muita gente até falou na época da minha saída aí. Pô, porque você não se viu bem com a Camila. Zero isso. Pô, a Camila é 100%. 100%. Tô super pra ela. Pra que ela construa ou tá na área do jeito dela, com a cara dela. Quase saiu, mãe. Mas... Quase saiu, mãe. Sem querer. Eu percebi. O Chico não percebeu, porque o Chico não repetiu. Eu não percebi. A gente tá fundindo. Eu me liguei. Eu me liguei. Tá, a gente tá corta a série ainda. Eu me liguei. Aí a Camila, cara. E ela é empolgada. Ela tava fazendo troca. E aí, pô, é o que eu falo. O pessoal tá ficando inteligente nessa porra de mandar mensagem. Ah, sim. De ler mensagem. Porque antes era assim. O Jalinho, Rabei, manda algo com nada a ver. Aí você não vai ler. Aí você põe. Agora, hoje o pessoal fala coisa construtiva. Aí você fala, cara, que mensagem irada. Aí tu lê. Ah, é o Jalinho e Rabei. Aí você fala, puta que pariu. A Camila caiu nessa agora recente. O cara mandou um jogo do Vasco. Vasco de Grêmio, sei lá. O cara mandou. É uma mensagem lá pra ela. Ela leu a mensagem só do cara. O cara chamava o Rodrigo. Aí leu. Aí vai pro jogo, pra Camila do jogo. Volta. Aí esse mesmo o Rodrigo manda a outra. Aí ela vai ler toda animada. Ela é toda empolgada. Aí ela leu. Inclusive, olha que legal, gente. Programou muita família assistindo. O Rodrigo mandou aqui de novo. O Rodrigo, olha lá. Tá vendo com a avó dele. Mandou mandar um beijo pra vó dele. Um beijo pra senhora dona Elma Maria. Beijo pra dona Elma Maria. Aí... Por que ela falou isso? Eu tava vendo e eu... Aí a mesa. O Pedro Moreno tava na mesa e ele só fazia assim. Aí ela percebe, porque ela também repetiu. Ela repetiu o dia, ela repetiu. E aí só que ela termina com o clássico. Um beijo pra dona Elma. Cara, os caras lá não dão, mano. Os caras não dão. E aí isso aí virou marca, né? Os caras te mandam já. O que que é isso? Os caras me mandam de tudo que é lugar. A rádio Manaus falou isso, Igor. Olha aí. Todo dia. Você entrava aqui. Que loucura. Você deve ter algumas de jogadores saindo de campo, né? Cara, tem o Rafinha, mano. Rafinha. Rafinha. E eu vi, pô, e você sente na hora que você vai ter... O Rafinha super resenha. Mas naquela hora ele tava chorando. Então eu falei, pô, vou falar um negócio mais sério com ele aqui. Aí, pô, abracei ele, pô, ele é muito gente boa. Aí ele veio e trocou ideias, ok? Eu falei, pô, cara, você é um cara experiente. Tá acabando a carreira. Você sabe que é a sua última Supercopa. O que você tá sentindo? Ele chorando, ele... O que eu tô sentindo é duro, né? Aí eu... Você é muito palhaço. Eu fui assim. E o meu se negra? Já sabe. Aí ele... Eu não ouvi mais uma palavra que o Rafinha falou. Se o Rafinha me perguntasse alguma coisa, eu tava fodido. Você desligou, você desligou. Eu disse que ele... O que eu tô sentindo é duro, velho. Aí eu falei, ah... Mas o Rafinha repetiu também de ano. Pô, é o quê? O Rafinha repetiu. Nossa senhora. O Rafinha repetiu. O Rafinha repetiu. O Rafinha repetiu total, cara. Mas é, cara, tem vários, pô. O Tico... O Chico te perguntou de projetos futuros, Igor. Projetos futuros. Mano... Como é que tá a tua vida agora? O que você fala pro teu avô lá? E quer te assistir? Ah, eu tô até mentindo um pouco. Não, eu tô falando, ô, moleque burro. Passa umas reprises aí, você avisa, ó. Pai, tô lá na madruga, lá. Vou começar a gravar um VHS com o meu avô. Mas, cara, eu falei com vocês, assim. Eu saí pra tentar fazer coisas que me deixem feliz, assim. Que eu acredite no que eu vou fazer. Então, hoje eu tô meio que fechando agora. Eu não queria deixar passar muito tempo também, Chico. Porque é um hype de saída ali. Eu tava num momento muito legal que eu não quero perder. Inclusive a galera que me segue, que manda... Que é super tempo, super carinho, cara. Eu recebi muita mensagem legal... Isso é bom. Quando eu botei da saída, de pessoas que eu nem conhecia, né? De imprensa, por exemplo. De pessoas que eu conheço. Então, eu quero hoje fechar esses projetos pra continuar conversando com a galera. Então, o meu carro-chefe vai continuar sendo povão. Eu vou continuar fazendo matéria em estádio. Não tem como sair de suja. Pelos dois lados, porque eu gosto. É um trampo cansativo pra caramba. Nossa Senhora. É urso que você vai, você grava, é sol, é negro jogando cerveja, galinha. Bota uma galinha, bota uma galinha. Nem todo mundo é legal. Nem todo mundo é. Nem todo mundo é legal. Nem todo mundo é. E assim, você tem que estar preparado pra isso. Você vai ouvir ali o enxergamento, beleza. Ainda mais quando você faz com a camisa da Globo, então é muito difícil. Nossa, imagina. Porque o cara nem olha pra sua cara, olha só pra canopla. Tem rejeição, não adianta. É foda. Mas assim, eu gosto, as pessoas gostam. Então, esse vai ser meu carro-chefe. Eu tô fechando ainda. Eu não vou pra emissora nenhuma, exclusividade pra emissora nenhuma. Mas a gente tá envelopando o projeto pra esse projeto ser de um lugar e eu ter a possibilidade, né, ter a liberdade de fazer outros projetos que eu acredite no projeto. A minha parada hoje é essa, velho. Se o Chico chegar pra mim, ele chega pra mim, velho. Falar, cara, eu quero te chamar pra fazer isso aqui comigo. Falar, pô, o Chico é um cara que eu me amar. Isso aqui já é um ponto bom. Mas se você falar assim, cara, vai ser pra gente discutir a rodada do fim de semana analisando os jogos. Talvez não seja pra mim. Analisar o jogo, só analisar o jogo? Talvez não seja pra mim. Eu falo, pô, Chico, cara, isso aqui eu não quero fazer hoje. E essa é a liberdade que eu tô procurando, sabe? Eu poder escolher o que eu quero fazer. E aí, mesmo jeito, você chegar pra mim e falar, cara, é isso aqui pra analisar o jogo, mas com outra pegada. Você vai ser um cara que, na área de mais descontração aqui, mas pra falar de bola, ou você vai ter um link pra falar com a torcida, você vai ser fora do estúdio, aí umas vezes... Aí é uma coisa que pode me atrair. E aí eu vou, eu quero ir pra esse projeto. Então, é um momento que eu tô fechando as coisas que eu quero fazer. Eu tô pensando muito também na minha família, de poder ter mais tempo com a minha família. É uma coisa que a gente abre mão, velho. Você jogou, a gente... Quanto tempo você ficou longe da sua família. E eu também, eu abri mão de muitos momentos com a minha família, que ficou todo mundo em Minas Gerais, por causa do trampo. Então, eu acho que é uma hora de eu... Eu quero ter minha qualidade de vida, sabe? Eu quero poder estar lá, dar um abraço aos meus velhos. Eu tenho meus quatro avós ainda, cara, assim, que eu tenho que aproveitar pra caramba. Então, hoje, a minha cabeça é de um cara que quer continuar mexendo com futebol, que vai continuar nessa pegada de resenha, mas também pensando um pouquinho mais em mim, porque passa muito rápido. Daqui a pouco não adiantou de nada ficar trabalhando que nem um maluco e não conseguir aproveitar os velhos. Então, os projetos estão saindo, né? Tô começando a construir, com muita coisa chegando, coisa pra caralho que eu não imaginava. E agora eu tô começando a escolher, né? O que eu vou fazer pra talvez em maio aí eu entender, ó, isso aqui eu quero fazer, isso aqui eu não quero. E vamos pra frente, mas com a torcida eu vou continuar a chegar. E vamos lá, são os contatos, o seu, né? O meu e o da Débora, eu vou passar. Não, não, o seu contato. Não, eu não tenho o contato do Igor, então eu já... Eu vou te passar o contato. É isso, porque a gente conversa. Todas as informações que você precisar. Chega em casa, já troca uma ideia, que a gente não vai cortar nada, tá, irmão? A gente não vai colocar o negócio na íntegra, irmão. Pô, me conta depois, né? Você só chega em casa e fala assim, amor, hoje o podcast era um podcast que é mais engraçado. O convidado nosso era um convidado engraçado. Então eu tinha que entrar ali na vibe dos caras. Porque você conhece o Denilson, né? Foi um pedido do Fabrício. Meu Deus, irmão. É isso, eu só tô fazendo isso pra o Denilson. A gente faz show, irmão. Guarda esse podcast, que esse aqui você... Você representa... Irmão, na moral, parabéns. Você representa isso. Nossa, que maravilhosa. Vamos ver o que a tua família pensa sobre essa decisão que você tomou. Temos imagens em Juiz de Fora. Oi, amor. Oi. Tô muito feliz de te ver mais feliz e animado nessa fase nova da sua vida, da sua carreira. Você merece conquistar tudo isso que você almeja. Você é uma pessoa incrível, super dedicada, super criativa e talentosa. Sabe que eu admiro muito o jeito que você corre atrás das coisas que você quer. E eu acho que você tem que continuar sendo assim sempre. Eu te admiro muito, amo muito você e tenho muito orgulho de te ter na minha vida. Tá bom? Um beijão. E aí, Gu, falar pra você, falar de você é muito fácil. Acho que difícil vai ser tentar resumir aqui num vídeo curto, mas vamos lá. Primeiro, como mãe, eu queria te dizer que eu sou apaixonada por você, pela criança adorável que você foi, por tanto aprendizado que nós tivemos aí ao longo de todos esses anos, pelo cara incrível que você se formou, ser uma pessoa leve, uma pessoa simples, uma pessoa família, uma pessoa querida por todo mundo, amigo dos seus amigos. Então isso é só motivo de orgulho pra mim. E olhando pra sua trajetória profissional, você desde novo já sabia, né, meu filho, o que você queria. Então você foi uma criança, assim, super comunicativa, que encantava todo mundo. Depois, assim, eu fiquei me lembrando dos vários teatros, programas que você criava e apresentava pra gente na hora do almoço. Ouvindo o radinho, né, com seu avô, colado no radinho com seu avô, ouvindo, né, futebol. Quando chegou a hora de você tomar uma decisão, você não tinha dúvida. Era isso que você queria pra sua vida. Tô pra faculdade, participou da rádio, que era uma grande paixão sua. Então, assim, você já sabia. Você falava também, assim, ah, um dia eu vou chegar lá, vou estar em uma grande emissora. E você buscou isso, conseguiu, conquistou. Hoje você tá aí buscando novos desafios. Você é uma pessoa muito criativa. Você é uma pessoa que quer trabalhar. Só a gente sabe, né, Igor, o quanto você trabalha. Então, assim, eu só tenho a te desejar tudo de bom, meu filho. Seja muito feliz. Voe, que Deus te abençoe, continue a te abençoar. E nunca se esqueça que aqui você sempre vai ter um pouco de seguro. Eu te amo, viu? Sucesso. Fala aí, Igor. Mas é bom, filho. Cara, falar de você é uma coisa muito fácil. Em primeiro lugar, eu agradeço a Deus todos os dias, cara. Vou fazer parte da sua vida. Falar de você, cara. Eu tenho que falar desse talento nato. Desse coração de ouro. Desse cara maneiro, incrível. Amigo de todo mundo. Um cara focado naquilo que faz. E eu tenho certeza, cara. Muita coisa boa está reservada para você. Você sabe disso. Hã? Muita coisa boa. Um cara que lutou para chegar onde chegou. E agora, cara. Voar cada vez mais alto. Lembra do que eu já te falei. Asas para voar. Vai em frente, cara. E corre atrás de tudo que você sempre sonhou. Tamo junto, querido. Qualquer tempo. Beijo. Que vibe legal dessa tua família, hein, cara. Pô, que demais, cara. Sem brincadeira, cara. O véio quebra. O véio quebra. Porque você está sentindo aí, é duro agora, né? Duro. Duro. Ele está demais hoje. Hoje ele está demais. Hoje ele está demais. Obrigado. Caralho, é foda, mano. O que falar da família aí, Igor? Mano, eu... Ainda mais sendo o filho único, irmão. É, mano, eu... É... É difícil, velho. Porque... Rapaz, quebramos o homem, hein. Quebraram. Quebramos o homem, hein. Eu não estava imaginando. Família, né? Desmontou. Família, mano. É... 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 Velho... É... Não é fácil, não, mano. É... A gente... A gente... Porque, às vezes, uma galera vê a gente aqui, é... Vê a Ana Glover daquele jeito ali, e... Ainda mais nessa era de rede social, porque muita gente fala muita coisa sem saber, né? Então, parece... Me identifico. Parece que é fácil, né? Porque a gente chegou aqui, tá lá, os caras têm tudo, né? Aí é fácil ser desse jeito aí, dar risada. Mas a gente perde muita coisa no caminho. É... Eu fiquei muito tempo longe, dos meus pais. É... É... E... Eu nunca... Nunca passei dificuldade, nunca tive nada de dificuldade por causa deles, porque eles trabalharam pra caralho. E era... A única coisa na minha vida que eu tenho certeza que eu queria era devolver um pouquinho. Um pouquinho. E eu, todos os dias, tudo que eu fiz na minha vida foi por causa desses dois aí. É... 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 E eu estou conseguindo. É... Isso é muito bacana. É... A nossa relação é muito bacana. Eles ali estão todos sérios aí, mas também... Resenha. Porra... Porque meu pai meteu aquele óculos ali, tá igual o Lula Santos. Não, mano. Eles entraram, você queria zoar eles ali. Pô, que minha mãe tá uma testa enorme. Que isso. Mas, mano, é... Vocês me quebraram. Vocês me quebraram. Porque, velho, família pra mim... É... É... É o que importa, né? Se eu sair da clube, eu não conseguir nada. Voltar pra juiz de fora e... Ter... Né... A pessoa com os valores que eles me fizeram. Quer tratar qualquer pessoa bem, com respeito. Exato. É... Se eu conseguir ser isso no final da minha vida, é por causa deles, eu já vou estar feliz. Então, é por isso que quebra a gente quando vê... É... Porque todo dia eles me falam isso aí. Mas é estranho, né? Quando a gente vê, assim, num momento desse que você tá totalmente... Fazer ideia isso aí. É... E a Isadora também, que apareceu na minha vida e... E mudou completamente a minha concepção do que que é curtir a vida. Fiz muita coisa. E hoje eu consigo fazer, mas de outro jeito. É... É muito bem. Obrigado, velho. Obrigado, vocês dois aí. Foi bonito demais. Você conseguiu, saindo de Juiz e Fora, representar bem a tua família. Né? Nem, mano. Porque a forma que você fala da tua família, a forma quando você viu a sua família... É... Brincando com a sua mãe, brincando com o seu pai... É... Isso reflete muito no que você é hoje no dia a dia. Estou tendo, não sei o Chico, mas eu estou tendo a oportunidade de te conhecer pessoalmente hoje. Eu também. Já acompanhava o teu trabalho, já via a tua desenvoltura, a tua alegria. E muitas vezes a gente se identificava. Por isso que eu te perguntei. Em algum momento essa tua alegria te atrapalhou? Porque em algum momento me atrapalhou. Mas Deus sabe das coisas, direciona a gente para onde a gente deve ir. Obviamente você acreditando e tendo fé. É... Foi mais um podcast muito legal, muito divertido. E eu vou passar a palavra para o Chico, mas a tua mãe falou ali de voar, né? Voa, filho. E você já está voando, já tem algum tempo e sozinho, né? Por que eu estou falando sozinho? Porque eu quando comecei a jogar futebol e quando comecei a concentrar com os meus companheiros de time e tudo mais... Mas vira e mexe eu tinha ali o meu irmão para trocar uma ideia. Porque tem coisas que não dá para você se abrir com o pai e com a mãe. Sim. Tem coisas que é uma parada para você se abrir com o irmão, com o amigo, com... Então eu imagino que para você em algum momento tenha sido difícil o fato de ser filho único, né? Mas que você conseguiu, mesmo sendo filho único, mesmo de repente se sentindo sozinho em algum momento, você conseguiu o teu espaço, você conseguiu brilhar, você conseguiu voar. Então a tua mãe, a dona Mônica e o teu pai, o senhor Renato, com certeza eles devem ter muito orgulho de você. É, mano, obrigado, cara. Obrigado, eu tenho orgulho de nada dos meus velhos. Se um dia vocês conhecerem, vocês vão entender metade do que eu virei, porque a minha mãe se auto-intitulou vovó da GT, porque ela toma gin tônica. Aliás, vou parar aí, mano. Vou dar uma diminuída aí, porque o negócio está complicado, cara. É muito legal, mano, da gente saber que a gente está conseguindo, e assim, já me senti muito assim mesmo. E a gente não chega sozinho, eu tinha muitos amigos, e hoje eu tenho uma felicidade de falar que alguns viraram meus irmãos, que foram, até hoje, devido apartamento com o Thiago Benevenuti, que até assumiu o meu lugar lá no Tanahari. Isso para mim é uma alegria, uma vitória, e torço muito pelo moleque, que virou meu irmão. Então, ele sabe o quanto que a gente também já lutou para estar aí. Então, eu fico muito feliz. Espero que a resenha tenha sido tão boa para vocês quanto foi aqui para mim. Maravilhosa. Pô, é muito maneiro isso. Maravilhosa. Fiquei muito feliz, e fiquei muito feliz com o recado dos três agora no final, porque meio que vale a pena, sabe? Você é louco. Que vale a pena, e isso não tem preço não. Obrigado, de coração, mano. Cara, o tempo voou nesse nosso papo aí, porque ao contar a tua história, eu enxergo a minha, muitas pessoas enxergam as histórias deles, a gente conhece mais os bastidores da TV, a gente entende o porquê você estava nessa posição de destaque. Quem ainda não entendia, acho que depois do programa de hoje, começa a entender. O cara que batalhou, que buscou, extremamente criativo. Irmão, que você siga assim. E eu acho que isso eu nem preciso te dizer, porque você, inclusive, tomou essa decisão que é dificílima, eu imagino, que tenha sido, exatamente para você não deixar nem uma vírgula de ser quem você é. Então, se você chegou até aqui sendo você, você já entendeu que essa é a receita, que você não tem que mudar. Então, cara, só voa mesmo, porque o caminho é longo e com muita coisa boa ainda para acontecer. Bom, Chico, obrigado. E, assim, vocês também... Olha, a gente acostuma tanto com o que a gente faz. Vocês estão fazendo o jogo aberto, vocês falaram? Juntos aí? Juntos, já 14, né? 12, vai, 12 e 13, vai. É, é por aí. Porque eu senti isso quando eu saí, eu estava 10 anos na Globo, 3 anos e meio do Esporte TV. A gente está há tanto tempo fazendo a mesma coisa, por mais que a gente ame o que a gente faz, que a gente perde um pouquinho a referência de como que as pessoas estão assistindo a gente. O que você está passando, como é que você está entrando na casa das pessoas. E eu acho que é bom a gente falar quando tem oportunidade. Vocês são o desafogo de muita gente que está com problema na vida, que está puto, que está de saco cheio. O que vocês fazem é genial, é incrível o trabalho de vocês, da Renata e de todo mundo lá. Então, assim, se o Igor está aqui hoje, eu devo muito ao futebol, que você ia ver lá sem jogar. Eu devo muito ao futebol, porque foram vocês lá, foi o Denilson com os caras correndo atrás, foi o Romário, foi o Ronaldo. Essa turminha, essa geração fraca aí. Essa galera mais ou menos aí, que me fez ser tão apaixonado pelo que eu sou e coloco nas coisas que eu faço. E vocês, como jornalistas, comunicadores que vocês são, vocês são referências para muita gente. Vocês são referência para mim, para a minha geração. Então, assim, estar aqui dividindo por vocês é real. É muito maneiro. Então, a gente se encontra aí pelo caminho, seja para onde for. Mas é muito legal dividir um pouquinho das experiências e estar aqui dividindo a risada com vocês. Foi melhor dividir aqui ou com a Débora C? Com a Débora. Só para saber, né? Ele está demais. O Igor, são 32 anos? 32, mano. Diria o que para aquele menino lá de 10 anos, 11, 12 anos lá de Juiz de Fora? O Igor de hoje diria para aquele garoto. Faz a mesma coisa que você está pensando. Sabe o que você está pensando agora a fazer? Não muda, não muda. Agora, faz. Repete o ano que você repetiu. Faz. Porque... Mete a cara. Só não deixa de ser você. Faz isso. Trata bem todo mundo. Todo mundo. Até quem não te trata bem. Boa. E segue. Segue que vai dar certo. É isso que eu falaria para o moleque. Que um dia você vai conhecer a Débora Silva. Um dia você vai conhecer. Um dia você vai conhecer. Repete de ano. Um dia. Se você passar, talvez você não conheça. Repete. Repete. A sua mãe vai ficar puta. Vai ser. Mas repete que vai dar certo. Proibido para menores. Galerinha. Poxa. Mas essa experiência de podcast, Igor. E o Chico Garcia. Galera. A gente está... Obviamente a gente vai conversando com muitas pessoas. E cada um deixa algo muito legal para a gente aqui do podcast. Para o time podcast aqui do Denilson Show com o Chico Garcia. A galera do Experiência. E tal. Do escritório. Porque, cara, cada um tem uma história. E cada um conta a sua história da forma que acha que é legal contar. Enfim. E a gente respeita muito isso. E a gente sai daqui sempre com um aprendizado. Muito. E mais uma vez, essa tua energia, essa tua forma de falar, de se comunicar. Me identifico. Porque eu acho que a gente leva muitas coisas para as pessoas que assistem a gente. Que ouvem a gente. O Chico também. Com certeza as pessoas conheceram o outro Chico. O Chico do OnlyFans aqui. Porque, irmão, o homem estava diferente hoje. O que vocês estão dando para tomar? Eu não sei o que está acontecendo. Mas obrigado, de verdade, cara. Obrigado. Tomara que a gente daqui para frente tenha mais contato. Porque é importante estar com pessoas assim que tenham essa energia. A gente vive um momento de muita violência no mundo. Mas no futebol especificamente. A gente está vendo as pessoas muito agressivas. Não só com palavras, mas também em vias de fato e tudo mais. Então, que a galera que assiste a esse podcast leve em consideração essa energia, essa alegria. De nós três que estamos aqui de frente. Mas o time do podcast também tem essa vibe bem legal. A galera sensacional. Bem legal. Obrigado pela recepção, pelo carinho de todo mundo. Experiência. Nossa parceira. Grupo Viber Braço Digital da Bandeirantes. Do Grupo Bandeirantes. SportsBets.eu. Patrocinadora Master. Ô fogo de chão, hein, Chico Garcia? Que isso. Vamos se ligar, moleque. Ô fogo de chão. Ô fogo de chão, hein. Delícia. Pensar num rango bom, hein. Feijoada, quartas e sábados. Coisa mais linda. O rango é bom, né, Igor? Você gosta, né? Até o próximo episódio. E um abraço para as suas amigas aí, para os seus amigos, para as pessoas próximas aí. Quer mandar um recado especificamente para a Dama Seiko ou não, Chico? Não, não, não. Não falei ela. Falei um abraço para as pessoas. Um abraço para todos. Ah, para o Igor mandou um abraço. Estou falando é um abraço para a família, nos amigos. É isso. Está bem, não. É só isso. Um abraço aí para todo mundo. Valeu, gente. É melhor terminar. É melhor terminar. É melhor. Não, não. É melhor encerrar o programa. Não, não. Termina assim. Fecha no Chico. Fecha no Chico. Termina assim. Acho que vai dar um recado para você mandar um recado. É melhor encerrar o programa. Hoje eu fiquei um pouco abalado. A Luís e o Chulapa, eu só quero dizer que eu te entendo. Valeu. Até o próximo episódio, galera. Valeu. Tchau. Que loucura, Chico. Que loucura, Chico.